Muito boa noite, Guardiões! Ou melhor, desbravadores! Hoje era pra ter a GDV, mas um dos jogadores tá passando mal, então pra gente ter um jogo e não ficarmos toda a semana inteira sem jogar aquele RPGzinho de delay, e resolver essa profile do seu site. Meu nome é Caio, eu sou o GDV, vamos aqui apresentar os jogadores. Começando aqui pela minha esquerda, temos o Hugo, jogado pelo Stefan. E aí gente, boa noite, hoje eu tô com um personagem diferente, dá pra sair no seu site, fiz um alquimista, eu sempre quis mexer com essas coisas, coisas que explodem, coisas interessantes que o alquimista faz, e aí tô aí com o Hugo. E depois nós temos o Sherlock, jogado pelo Gnomo. Já é xingado, né? Chinela já ia cantar. Bom, meu nome é Gnomo, mentira. Dizem que me batizaram como Otávio, eu sempre vou fazer essa piada, gente. Eu tô comendo um pão caseiro que eu fiz hoje, que tá bom pra caralho. Então, tô jogando com o Investigator, por isso o Sherlock, né? E ele é um... Um parente do... a raça dele é um parente do pessoal do Plano das Sombras. E tamo aí pra descobrir segredos antigos e sombrinhos. E o nosso terceiro jogador de hoje é o Brian, jogado pelo Diogo Belial. E aí, pessoal, eu sou Belial, tô aqui pra jogar com o Padre e no Brian, pra servir o Omedal e descobrir o nome do Antrax. Segredos enguardados de toda a Golaria, ó. E depois nós temos o Hexius, jogado pelo Peppa. E aí, galera, aqui é o Peppa jogando com o Hexius. Com o Hexius jogando com o Peppa. É um oráculo da vida e hoje é dia de curar essa galera tudo aí. Se machuquem muito, tá? Quero brilhar. Essa aí é uma varinha de cura mesmo. Eu comprei, sei lá. Não, mas aí depois a tempestade acaba indo pra ele. A tempestade. E agora nós temos o Aizen, jogado pelo Fael. Eu sou o Fael, tô sempre aqui, eu cuido da live e da stream, então se der algum problema na transmissão aí só me avisem que a gente tenta consertar aqui. Se a ajuda da galera tiver zoado alguma coisa, me avisem que a gente tenta ver aqui também. Eu tô jogando com o Aizen, ele é um arcanista. Ele tá tentando cuidar da parte de magia aqui do grupo. E é isso, vamos ver que confusão que a gente arranja hoje. Que confusão que a gente vai arrumar hoje. Tipo o narrador da sessão da tarde, né velho? Que pariu! E por fim, nós temos o Tardos, jogado pelo Augustelos. Olá pessoal, eu sou o Tardos, eu sou o Tardos e sou fiel companheiro ao Fala. E antes que eu esqueça, desejar melhoras pro nosso companheiro doente aí. Bem, vamos lá então. Todos vocês receberam uma carta, alguns dias atrás, de Ambrus Valzin, que é o Capitão de Ventura de Absalom. O líder da sociedade de Absalom. E a carta que vocês receberam é mais ou menos essa aqui. Abra aí pra gente ver na streamfile. Desbravadores. Agentes da sociedade recentemente descobriram uma cidadela de céu perdida, anteriormente indocumentada, no que outrora fora Sarkoris, o reino agora consumido pelo Wonderwood. Como não podemos avançar por essa terra desolada e infestada de demônios, recrutamos auxílio-anão para essa perigosa expedição. Em troca de assistência militar e conhecimento históricos, os anões terão a oportunidade de retomar a fortaleza perdida. Há duas semanas, Rai Helm enviou uma comitiva de diplomatas e estrategistas para o norte, em direção a Mendeve, para encontrar o Capitão de Ventura Jorsal de Loterburi. E discutir os termos do acordo e desenvolver um plano de ataque. Como eles não conseguiram chegar em tempo hábil para a reunião, Jorsal usou magia para entrar em contato com Rakasuka Ingridan, a líder da comitiva Anã. A mensagem de retorno de Rakasuka, cortada devido ao limite das palavras da magia, era a seguinte. Passado Cher, pagamos nosso pedágio. Nós somos atacados e derrotados. Os sacerdotes de Hasmiri nos mantêm presos para fins desconhecidos. Estamos em algum lugar perto do rio de vidro em... Três pontinhos. Um dos vários lugares possíveis que eles podem estar aprisionados é a pousada da Revelação Cinzenta, cerca de 50 km de Cher. Suspeitamos que o sacerdócio de Hasmiri use o local para interrogar prisioneiros. Vocês devem investigar o local e libertar os três enviados anões, se é que é lá mesmo onde realmente estão presos. E depois escoltados para Mendeve. Nesta missão, também terão a companhia de outros dois anões que assumirão o lugar dos enviados capturados, caso vocês não tenham sucesso em libertá-los. A comerciante Metela Holgar e o respeitado místico Pafme Almarak. O canistocrata Temel Passad, um drumano que trabalhamos no passado, ofereceu um barco para transportá-los até o norte. E vejo poucas razões para as quais não devemos aceitar a oferta. Construir uma boa relação de trabalho com um comerciante fluente e ter benefício de todos. Boa sorte. E assinatura do Capitão de Ventura de vocês. E estão todos vocês numa sala extremamente luxuosa, sabe? Tipo, uma... Basicamente uma... Um daqueles salões nobres, muito luxuoso, tem uma larera queimando do lado, cadeiras muito confortáveis, mesas aí com bebidas diversas. E estão todos vocês aí sentados, essas cadeiras, um olhando para a cara do outro, esperando a chegada do vitrião de vocês. Vocês estão na casa daquele nobre que foi citado na carta, né? Daquele comerciante. O Temel Passad, que ofereceu um barco para vocês. Vocês estão na mansão dele, esperando ele falar com vocês. E estão todos vocês aí. Olha, parece que vamos em mais uma missão juntos. Eu tô dando aquela olhada nos livros. Daquele ali, eu aponto para o cara de cabelo azul e cabo de cavalo. E você é novo por aqui, certo? Tipo, ele tá meio assim, aloof, olhando pela janela de qualquer lugar assim. Ah, sim. É a minha primeira aventura pela Pathfinder Society. Primeira missão pela Pathfinder Society. Bom, eu me chamo Aizen. É um prazer tê-lo conosco. Seu nome é? Prazer a todos, etc. Hugo. Bom, bem-vindo, Hugo. Todos nós aqui já... Bom, pelo menos eu já acabei fazendo algumas missões com todo mundo aqui. Mas é sempre bom ter mais uma pessoa. Você já tem alguma ideia quando a gente vai pra missão? Eu estou aqui para ter mais detalhes tanto quanto vocês. Ok. Ah, Hugo. O que você faz de bom? Qual sua especialidade? Eu venho estudando e treinando alquimia desde muito pequeno. Meu fascínio maior é com o poder destrutivo das bombas alquímicas. Interessante. Aparentemente nossos inimigos vão ter bastante trabalho. É o que espero. Mas e vocês, pessoal? O que andaram fazendo? Nessas últimas semanas, nesses últimos meses? Ah, eu cumprimento, né? Que saudade, né? De você, da... Da última aventura que a gente teve, nossa senhora. Aquele abraço típico, né? E tudo. E mando e tudo. Como vai o Paulo? Com certeza ela vai ficar emocionada de te ver novamente, meu velho amigo. Eu estou testando como é que funciona o violino, assim, se eu consigo tocar. Tipo, tardos. Normalmente você está acostumado a ter mexido com pessoas muito mais altas do que você, né? E sempre o mais baixinho do grupo. Eu estava com o joelho! Dessa vez tem alguém da sua altura aí. Alguém muito estranho, muito estranho. Mexendo no violino. Com o chapéuzinho. Bem, eu... Eu vou comentando um por um, né? Assim... Comentando, assim... E comentando, né? É... É... Como vocês entrarem na Pathfinder. Se gostam e tudo. Conhecendo, né? É... Conhecendo um por um. É perform, né? Isso. Ah, e aí, tardos. É... Meu nome é Écio. Eu acho que... Eu estou mais entre rostos novos do que conhecidos aqui. É... É um prazer também, Hugo. E... Bom, eu estou bem feliz na Pathfinder, sim. Que boa! Brian... Você, particularmente, está bastante empolgado para essa missão. Porque, teoricamente, ela tem a ver com as coisas de Mendeve, né? Mendeve é um... É um reino aqui de Pathfinder. Que, digamos assim, ele é infestado por demônios. Cheio de demônios. E aí, a maior... Muitos paladinos do mundo inteiro vão lá para tentar impedir os demônios de invadirem o mundo inteiro. Inclusive, muitos paladinos de Yomedai. Tipo, Yomedai é uma das principais deuses naquela região do mundo. Então, só de saber que você, digamos assim, se aproximar de Mendeve e tal, é... É, digamos assim, a meca, quase, do pessoal de Yomedai, sabe? Entendi. Ai, 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 mais demônios, né? Eu achando que só aquela cidade lá que deu tudo, já era o suficiente. A luta nunca acaba, meu amigo. Aquilo foi só o começo. E aí? Eu tô tocando violino, cara. Até que tá razoável. É, ficou bem razoável. Mas, com certeza, nada supera a vontade de alegria de viver e de lutar. Ainda mais no meu caso, que se eu não tiver sempre me divertindo e me aventurando nem nada, eu literalmente morro de tédio, né? É menos, mano. Que peculiar. É, é uma característica da minha raça, ímpelos, gente. A gente tem que sempre estar em atividade constante. Por isso, por exemplo, não tem escravos e gnomos lá naquela cidade. Eles iam morrer tudo. Antes mesmo de serem vendidos. Vocês, por acaso, passaram por... Desculpa. Prossiga, Ressius. Vocês, por acaso, passaram por Kelyax? É, a gente passou por Kelyax. Entendo agora porque todos ficam em moção por escravos e demônios. Ah, nossa, foi nossa primeira missão. Algumas coisas acabaram dando errado, mas no fim, olha lá, deu tudo certo. Pô, mas eu vejo como coisa boa, porque a Pathfinder Society estava muito tempo proibida de atuar em Kelyax. Sim. E abrindo essas portas, eu acho que será bom pra ajudar com isso. Ainda que não conseguiu o suficiente pra libertar pelo menos algum escravo legalmente, porque é muito maneiro de libertá-los dessa forma. Ah, Tardos, oficialmente, pela Pathfinder Society a gente não pode interferir, mas talvez você conheça alguém que conheça alguém que possa fazer alguma coisa. A gente descobre no meio, sempre há no meio. Enquanto vocês estão aí conversando, né, tipo, vocês estão numa sala super chique e tal, tem saído os servos, isso, naquelas roupas de mordomo e tal, servindo pra vocês bebidas diferentes, pãozinhos e tal. Eles estão, tipo, tomando, basicamente, vinho de Kelyax, inclusive, sabe, o melhor vinho de Kelyax possível, com aquela bandeira do Strune, assim, estampada na garrafa, que é o melhor vinho de Kelyax, e comendo pedaços de pão, queijo, frutas, alguma carne defumada. Só de levar daquela cidade eu já recuso, né, um tanto de recuso, assim. Tipo, usa. Pode falar. Não nada, era só piada, pode continuar. E, de repente, alguns dos servos aí se levantam, vão atar uma grande porta dupla que tem aí e abrem a porta. Dois servos silenciosos abrem um par de portas ricamente laqueadas, pelas quais um humano e dois anões entram neste magnífico salão. O homem, estilo com túnicas imaculadas e seda branco, é baixo e redondo, com uma barba loira aoleada. Seus olhos parecem alertas e entretidos. Ele atira um toco de cigarro numa caixa dourada e... Tim! Espirra, antes de dizer. O que ele espirra? É um prazer receber os desgravadores e minhas propriedades novamente. Eu sou, como vocês devem imaginar, Daniel Passat. Permitam-me que apresentem, de repente, quando ele vai falar isso, uma das anãs que tá junto com eles meio que derrompe ele bruscamente assim. Não, não! Não precisa disso! Nós nos apresentamos, Timel! Meu nome é Matela Hogar. Representa o interesse de Guido de Mercante de High Helm. Minha companhia, ela aponta pro outro anão ali. E vocês veem um outro anão... Tipo... Com a pele meio queimada do sol, assim, sabe? Do deserto, bem mais escura que o normal. E a cabeça dele coberta por um véu amarelo brilhante, assim. Esse meu amigo aqui, que me acompanha, é... Amuarraki de Hethbezel. Ele é um místico dos alões da areia de Osirion. Então, acho que já podemos ir aos assuntos. Poderia nos dar mais informações sobre a missão? Ah, mas é claro, mas é claro, falou o nobre. O mercador, na verdade. Bem, como vocês sabem, a nossa missão é ir até uma região conhecida como Pousada da Revelação Cinzenta. E tentar encontrar alguns emissários anões que foram enviados para Mendev, mas desapareceram no meio do caminho. Há quanto tempo eles desapareceram? Umas duas semanas, falou o anão lá pra vocês. E é aquilo. Apesar de nossa missão ser recuperá-los, nossa missão mais importante é chegar em Mendev também. Então, caso perdamos muito tempo nisso, pode ser que toda nossa empeitada seja desperdiçada. Então, temos que encontrá-los o mais rápido possível. E se não encontrarmos, vamos permanecer sem eles. Eu e meu colega aqui não assumirem os locais deles. Mas seria muito melhor pra todo mundo que eles fossem encontrados. Pra eles, pra vocês, pra cidade dos anões, pra nossa site, pra todo mundo. Acredito que a chance deles serem encontrados serão bastante altas. Afinal, de quantos temos um investigador e nossa equipe? Uhum. Também acho. Faremos o possível pra trazê-los de volta e não atrapalhar a sua viagem. Querem saber alguma coisa? Posso dizer o que vocês quiserem sobre a situação? É... O que a gente provavelmente vai encontrar por lá? Além de clérigos. Óbvio. Bem, a nação de Hazmiran é uma teocracia governada por, digamos assim, um grande clero bastante burocrático de um ser que diz ser um deus vivo. Esse deus vivo é, ao mesmo tempo, a entidade padroeira de Hazmiran, como também seu regente, seu overlord. E tudo naquele reino é cuidado por esse regente. Pode falar um knowledge ou alguma coisa sobre o que ele tá falando? É. Pode ser um knowledge de história ou um religion. É... Eu acho que eu também vou... Tem um handout de anotação de campanha pra mim, por favor. Criei aqui. Cora lá em cima. É... Qual knowledge? Religion ou história? Beleza. Aizen. Você sabe que esse cara que ela tá referindo é Hazmir, conhecido como o Senhor dos 31 degraus. Ele diz, né, ele diz pra todo mundo que ele passou pelo teste da Star Stone, sabe? Que era a grande catedral que tá na Nhabson, que as pessoas vão virar deus. Dizem que ele passou esse teste e se tornou uma divindade. Desde então, ele apareceu pras pessoas dessa região aqui desse mundo, né? Educado de Melkaff, há 52 anos atrás. E meio que agora age como rei e deus dessa região. Ele meio que tomou pra ele essa região. Ele meio que conquistou essa região aqui. Sabe lá as stolen lands lá do Kingmaker? Aham. Essa região era mais ou menos aquele naipa. Uma região meio que tipo, terra de ninguém, que ninguém conseguia dominar. Ele veio pra cá e tomou pra ele essa região. Tipo, colonizou essa região pra ele. Ele é tipo um Cerseivens, só que tão louco, só que mais inteligente. Mais ou menos. Beleza. Como é que chama pousada mesmo? Não sei que lá, escuros? Como é que é? É... Revelação Cinzenta. Pousada da Revelação Cinzenta. Mas isso tipo, dizem que ele passou no teste ou ele disse que passou no teste? Ele disse que passou no teste e dizem que ele passou no teste. As duas coisas são verdadeiras. Shit. As duas coisas são a mesma coisa, né? Bem, a anã fala. Quando chegarmos à pousada, se chegarmos à pousada, temos que procurar por 3 anães que são desaparecidos. Um deles é uma anã, Hakuska Ingarden. Ela é bem conhecida pelo Reino dos Cinco Reis e é uma de volta de Torag. Depois temos Whole Fish Samstrong. Ele é basicamente um anão bastante popular, bastante conhecido. Um batador de guerra. E por fim, Peshaz Domri. Assim como meu amigo Amuhaki, ele também é um anão de Osirium das Areias. Todos eles são conhecidos por sua habilidade militar e por seu conceito estratégico. São valiosos para os anães e para Mendev e para o Reino dos Anões. Sherlock, você notou isso? Yes. Como que esses anões tão hábeis em estratégia, táticas e coisas militares foram pegos desse jeito? Bem... Isso eu não sei te dizer. Eu tenho que subir com eles. Provavelmente eles não devem ter sido outnumbered pelos inimigos. Eles não estavam viajando exatamente como uma comitiva. Você pode nos passar todas as informações que vocês tinham sobre eles? As rotas que eles poderiam utilizar? Pessoas que eles possivelmente pensavam em encontrar? Se eles tinham alguns inimigos? Ou alguma coisa que talvez desviasse o caminho deles? O nobre fala, mas é claro, venham comigo até o meu grande mapa. Ele vai até uma mesa com um grande mapa. Começa a colocar coisas... Uns... Uns... Não fala? Percevejos? Uns... Alfinetes. Alfinetes em alguns locais. Bem... Marcadores. Estamos aqui em Kersey, a capital do Reino de Druma. A ideia é que eles chegassem até Mendev. Mendev fica aqui em cima. Cadê Mendev? Aqui. No Old Wound. Certo? Pra isso, eles iriam basicamente contornar aqui a costa do Lago Encanta. Entrar por esse rio aqui, conhecido como o Rio de Vidro. Chegar até aqui. Esse riacho aqui. E subir daqui até... Até o Old Wound. Aliás, é por aqui. Chegar até aqui. E daqui subir esse rio até chegar ao Old Wound. Até chegar em Mendev. Pela mensagem que eles mandaram pra gente, lá na carta. Depois de passarem por Chess. Eles foram atacados e estão em algum local naquela região. Não sabemos exatamente onde. Na verdade, o líder de vocês. O... Ambros Walsen reuniu vários grupos diferentes de Pathfinders para explorar várias possíveis posições ao redor do Rio de Vidro para encontrar os diplomatas. Vocês não são a única equipe carregada disso. Não tem essa informação. Possivelmente desenho segredo para que... Uma não cumprime o trabalho da outra. Sabe como é capturada e de repente eles querem... Saber informações das outras e esse tipo de coisa. Eles preferem manter esse segredo. Em todo caso, eu ofereci para levá-los até lá em meu navio. O Abacus. Obrigado. Ahn... Vocês tinham alguns inimigos? Alguém que sabia das rotas que vocês estavam fazendo ou que esperavam por vocês? Não que eu saiba! Tem mais alguma informação que vocês possam compartilhar? Alguma coisa que vocês ainda não disseram? Necessito fechar a porta aqui. Finalmente esse cara se levanta e fala. Oh! Eu posso dizer alguma coisa para vocês sobre como são as leis? No condado de Hasmiran. Primeira coisa, ele olha para as pessoas e... Que parecem ser mais clérigos. Inclusive o papelão de Amedai. Todos os deuses lá são proibidos. Com exceção do próprio Hasmin. Entretanto, eles permitem que viajantes cultuem outros deuses. Desde que não preguem a palavra deles pelas suas cidades de Hasmin. Eles não terão problemas com isso lá. Desde, é claro, que não saiam realmente pregando a palavra. Todas as pessoas do reino, supostamente, são devotos de Hasmin. E a igreja de Hasmin cobra altos impostos de todo mundo naquela região. Então, esperem ser, como posso dizer, cobrados, pagar pedágios absurdos e tipo de coisa no reino. É comum. Vamos saber. E mais uma coisa. Seria interessante que mantivesse a presença minha e de Matela em segredo. Afinal de contas, se os anães já desapareceram, A nossa presença lá pode atrair a atenção que não gostaríamos de atrair pra nós. Então, quando o Luís não souber de nós, melhor. Eu, Matela e provavelmente o nosso anfitrião, Tenel, ficaremos escondidos dentro do converse dos navios. Vocês farão todas as conversas com o que precisar fazer. Ok. Uma pergunta. Você sabe um pouco da fauna local? Monstros e animais da região? Talvez alguns deles possam ter informações úteis sobre o desaparecimento dos anões. O anão que tá falando pra vocês crescendo onde veio. Olha, eu realmente não sou nada sobre a região. Eu sou do deserto. Essa região é muito estranha pra mim. Seria knowledge que é local? Geography? Nature, provavelmente. Geography também. Knowledge and nature. É 9. Olhe. 29! Olha, pode ter de tudo, na verdade, sabe? Tipo, desde... Elefante, javali, ouça. Tipo, pode ter... As criaturas do mar, principalmente, é bem comum, sabe? Criaturas dos rios. Serpentes marinhas. Serpentes marinhas são muito grandes. Serpentes da água. Brakes, nagas. Tudo de bichos relacionados à água com os trilhos que não estão nessa região. É bem comum, sabe? É bem comum. As criaturas aquáticas. É, minhas porções não... Minha porção alquímica não vai valer muito pra eles. É, então... Além desses simpáticos anões, o que mais teremos de ajuda? O... O... Temel fala. Olha, eu, como o meu barco, tenho uma pequena tripulação de marinheiros que irão nos escoltar. Que trabalharão pra nós. Mas eles não são exatamente o tipo combativo. São apenas marujos mesmo. Apenas mãos no converse para conduzir o navio. Não, não. Eu digo de itens. Inclusive, se eu como mercador, eu gostaria de comprar... Não sei o que eu quero comprar cá, mas tipo, dá pra comprar com ele de boa. Sei o que você fala. Mas é claro. Eu estou muito satisfeito em vender o que eu puder para membros tão dignos da P-Finders Society. A minha rede de mercadores é bastante ampla e se estende por toda a Golarion. Temos ótimos preços. Não se preocupe. Poderia disponibilizar o que você precisar. Nisso, você vê a anã ruiva assim, meio... Bem... Sabe como é, né? Preço não é tudo. A qualidade importa também, às vezes. Se quiser um item melhor, compra comigo. Anão com ele. Ele fica se encarando assim, o anão. Anão eu com uma sobrancelha, coço meu queixo assim. Ok, a treta já has been planted. Bom, mas você disse que existem pedagens e coisas do tipo... Como vocês pretendem fazer? Bem, dependendo da situação, eu o próprio banco posso bancar o pedágio. Não se preocupe com isso. O ideal é evitarmos o pedágio. Mas de pedágio você diz exatamente do quanto a gente está falando. Ah, algumas dezenas de imadas de ouro. Algumas dezenas de imadas de ouro é tudo que eu tenho. Não se preocupe. Ok. Bom, se... Não tiverem mais nada para nos contar ou nada que possa ajudar nessa investigação durante a viagem. Talvez seja melhor a gente ir indo certo, pessoal. Claro. Sim, só comprar os equipamentos e... Vamos nessa. Quanto mais cedo a gente for, mais chances teremos de resgatar os nossos companheiros anões. Quantos dias de viagem ainda aqui até lá? Ah... Uns 4, 5 até o... O rio. É longe. Questão de suprimentos, essas coisas eles vão fornecer ou a gente vai ter que comprar? Eles fornecem. Beleza. Caso queiram comprar alguma coisa, se vocês estão em cart, se gostar de bastante grande, podem ver qualquer coisa que vocês quiserem, que tem nível de jogador e tal. Só anotar lá na planinha de loot, de itens comprados lá na... Do contrário, seguimos. Eu tô vendo o que eu quero comprar aqui. Eu devo comprar uma varinha, provavelmente. Pô, é possível comprar scrolls, essas coisas? Pra aprender magia? Sim. Sim. A gente tem uma poção de cura, é... Só dependendo das nossas magias, é... Ainda mais que vai mais gente... A gente vai ser necessário, pelo menos em maus. Ah... Bom, Hercios... Quanto custa uma varinha de cura e light? 450. Ou 750, na verdade. 750. Ah, 750. É... É... Hercios... Como estão nossos suprimentos? O que a gente precisa levar lá? Bom... Comida eu tenho alguma. Sobre cura eu acho que eu me garanto. Eu tô... Com a varinha da nossa última missão. Ah, você acredita que ela... Seja suficiente pra... Pra que vamos fazer? Acho que ela mais eu... Deve ser sim. Eu confio. Mas... Caso outros... Tipo, vocês queiram comprar mais alguma outra coisa... Talvez seja recomendado. Hit? Hum... Eu vou comprar... É... Quanto é a poção? 50 de nível. Vou comprar o... É... Per menos... Per menos uma. Tem que pegar per menos uma. Mas... É... Eu não... Peraí. Onde é que tá o dinheiro? Deixa eu ver. Eu acho que ele tá na sua ficha. Tá lá naquela... Naquela ficha que eu te mandei. Lá da... Da... Da aventura. Ficha de crônica. Então deve tá em outro lugar. Peraí. Deixa eu ver se eu encontro. É. Comprou um Cap of Light aí. Todo mundo aí pro cá. O quê? É tipo uma... É... Um chapéuzinho de mineiro. Ah... Tá. Entendi. Cap of Light. Ué, quanto é? Porra nenhuma, Caio, foda-se Gente, eu só tenho uma pergunta sobre a missão Acho que é mais com a galera que esqueceu o nome Os dois anões e o humano Estamos todos ouvidos, Tiga Vocês acham que existe alguma chance De que possamos obter algum sucesso diplomático? Ou acha que devemos recorrer a métodos mais violentos? Violência nunca é a resposta A menos quando é a única resposta Que bom, cara Tá, eu acho que é exatamente a resposta que eu precisava Obrigado Acho que se eu não me engano eu estou com 1850 Pelo documento que eu peguei na aventura anterior De Gold aqui Deixa eu ver aqui É bastante Gold Tem o Gold das vendas também? Ou é só o Gold que a gente ganha? Você está com 568, basicamente 568? Isso Ah, então eu vou levar duas poções Só por garantia Quanto é o chapéuzinho que o gnomo Nossa, o gnomo, o gnomo Ele falou Aquele chapéu de mineiro Eu nem sei se você tem 900 800 800? 900 Ah, esse item mágico não é disponível para a gente assim, né? Depende Ah, acho que não Vocês não tem informa ainda para achar essas coisas? Itens muito comuns a gente acha Tipo, muito baratos Espada é mais um e tal, você acha de boa? Agora, tipo, coisas muito específicas Não, sinceramente Eu vou comprar duas poções Só para garantir Ainda mais que a gente vai com mais companhia Então É bom ter extra Porque Só contar com magia A gente pode acabar ficando mal Com certeza O escuro nunca é demais Vou comprar um escuro de arbol Beleza Ainda estou com aquela poção do alquímica Que sobrou lá da aventura anterior Não lembro Posso escolher 20 para prender? Você usou? Ela não usou? Pessoal? Posso escolher 10 ou 20 para prender? 10 você pode Eu não tenho uma, né? Ah, tá Então, o negócio é alquímico O negócio é alquímico Malarquia tem que comprar também Igual o resto Uhum Você tem uma poção daquela Você tem um fogo alquímico Ainda com você Talvez eu pegue mais uma Ou continuar com duas de novo Porque aí Apesar de que Criatura da água Não serve muito, né? O fogo alquímico Pega na água É Pegar, pega, né? Mas o dano É mais baixo, né? Mas ainda assim é útil Então é sempre bom ter Duas poções De puna E um De fogo alquímico Eu acho que só Ah, é E uma ração extra Eu falo para ela, né? Sempre Para mim é só isso O resto dos equipamentos Mas eu ainda estou com ele O meu kit diminuído E etc Beleza Então Vocês partem da cidade Compre o que você comprar E todos vocês Embarcam No navio Ok Eu vou passar um tempo Já que eu sou alquimista Já que eu posso Vou fazer algum negócio De ácido Só tem bomba de fogo Talvez ácido seja bom Você pode fazer com alquimistas As coisas? O alquimista pode Ah, tá Alquimista em específico Pode fazer itens alquímicos Seguindo as regras Do core de Craft Items Deixa eu ver aqui Se eu não posso vender eles Ou dar trade Para outros jogadores Posso emprestá-los Oficial Você não pode vender Todo mundo aqui? Falta alguém? Falta quem? Falta o... Eu estou aqui Falta eu aqui Falta o Falta o Falta o Peppa Se eu acho Que pequeno Caramba É um barco Bem pequeno É um barco Bem assim Simples O barco que vocês foram Para aquele axe Era tipo Três vezes É um barco de pesca Pequeno E ele é Totalmente pilotado Por apenas Cinco marujas Quatro marujas E um capitão Ah, uma capitã Na verdade Capitã em quente E tipo Ela aparentemente No conversa No conversa Junto com o palo Eu estou de boinha Lendo alguma coisa Tipo Umas fórmulas Do meu Livro de fórmulas Trocando umas ideias Com o alquimista Eu estou fazendo Meus itens Falando com ele Interessante saber Que alguém também tem Conhecimento Alquimista Tipo A capitã Ela meio que Trata o O O O Metel O Temel Temel Passado Aqui tem a Metela Eu confundo os dois Tem Temel E tem a Metela Trata ele como Tipo Realmente o patrão Dela e tal Respeito do que ele fala E tal E ele é só Digamos assim Uma tripulação Bastante Simples Parece ser muita coisa São pessoas bem simples Fraquinhas E Troi manipulando o navio É um navio bem simples Não é muito confortável E todos vocês Que não estão acostumados Com isso Reparam que O gnomo Tardos Ele anda lá Com um dinossauro É Ah não Tipo Eu acho que Talvez tirando o Fael E o Brian Que conheciam ele O resto de vocês Devem estar Talvez Achei ele estranho Eu não sei de onde você vem não Aizen Mas isso daí não é normal não Cara Ué mas não era um Velociraptor Não Não era um Velociraptor Não É o Anquilosauros Isso daí Não é É É É aquele blindado Com uma massa Na ponte Um Anquilosauros Se ele não fosse seu companheiro Eu adoraria isso Tu dá-lo Com frio Parece ser uma criatura fascinante Dá pra montar nele Tem É Tem a fiel companheira Tem Opala Dá um oi pro pessoal Né Pro tudo Ela abra os rabinhos assim Pula no ar Assim Ela abra os rabinhos Esse povo tu tem animal E não deixa eu montar nos animais Olha você Você é a única pessoa que consegue montar nele Fora o dono né Porque você é pequeno Tava aí Eita Drive me closer Eu wanna hit it with my sword Aí vai andar o gnomo E a raça do gnomo Que não sei o nome dela Em cima do dinossauro Eu sou um Eu lembro o nome Esse cara Nossa buguei agora Travei Ele é um Eu não vou ficar lá no canto não Eu não vou ficar no canto do barco Tá louco Beleza Eu só preciso ficar no lugar Onde tem espaço Pra ficar fazendo minhas coisas Oi, Yangs Eu tô junto com o Hugo Ajuda Tá Então tá Então o que vocês vão fazer Cada um de vocês Nante viagem O Hugo já falou O O gnomo já falou O gnomo já falou Por aí não precisa nada de especial não Se precisar de ajuda Alguma coisa ele ajuda Por isso ele vai ficar Semana no mar Eu tô mantendo um log Das coisas que estão acontecendo Bem No meu caso Fora Cuidado da opala E tudo E interagir com Com o pessoal Sem muito o que fazer A não ser Por exemplo Colocar magia Alguma magia ou outra Mas aí eu não sei qual Qual eu troco Eu acho que só o integral Que eu não consegui usar O resto Ficou muito útil Quais as brigas são preparadas Exatamente Pega aí Deixa eu ganhar Pode falar Peppa Enquanto isso Eu vou ficar só observando A população A tripulação também trabalhando Tomando notas De como se cuida De um barco Vai que né Bem Bem as magias As cantinas É With magic Detract magic E estabiliza Estabiliza é muito útil E de primeiro nível Entangle Que é a que eu não usei Até agora E o Dark 11 Que vai ser útil Ainda mais com essa aventura agora Eu não sei Aqui colocar o lugar Entangle Deixa eu ver Uma sugestão Estefan Entangle Footbag Aquele Adesivo Speedto Deixa eu ver Magic Fang Talvez Não sei se ele quiser Encantar O Ankylosauro O Ankylosauro dele Perfeito Eu quero Beleza Então prepara Magic Fang Que é uma magia Que der mais um De ataque e dano Na opala Dura um minuto Dura pouco tempo Dura um minuto Que coisa É Mais do que suficiente Para a batalha Geralmente Esses de buff De batalha De dano É que a major Acho que é a hora Bem A tripulação Eles estranham Bastante Eles estranham Para caramba O gnomo O Sherlock Mas depois que eles Viveram o dinossauro Cara O Sherlock É Dinossauro O dinossauro é Muito mais estranho Do que o Sherlock Consegui Vou andar sempre Com o dinossauro E se eles virem o E se eles virem o Sherlock Montado num dinossauro Pegam o Triceratops Eu quase peguei Se não fosse a Opala A Ankylossalto E tivesse ali na Eu ia pegar o Triceratops Se eu pegar o Triceratops Aí eu mudo o nome Do meu personagem Para a Kled Não, mas ele é Não o Triceratops Ele é uma outra coisa Foda-se Parece um dinossauro Aquela porra Como é o Capitão Tem reagido? Olha Nos primeiros dias A Capitã e os Marus Acham tudo muito estranho Mas tipo Eles foram contratados Para levar Então eu não falo nada Porque é tímida Uma deles Estão lá Mas tipo Eles sempre olham Meio estranho Assim Aquele dinossauro Comendo comida Formando em cima Do convés Assim Eles acham estranhos Mas acabam se acostumando Com o tempo E tipo E vocês Vão navegando Aí Durante vários dias E tal Aí Mais ou menos Uns 3, 4 dias depois Vocês navegando Tudo tranquilo E tal Vocês finalmente Se aproximam Do Rio de vidro Que é Este rio aqui Onde vocês Historicamente Onde vocês ouviram Falar O pessoal Pela última vez O documento De desaparecer Pela última vez A gente foi Pelo lago Vocês foram Contornando o lago Contornando aqui O lago Em carter Foi tranquilo E tal Vocês avisitaram Alguns outros barcos Passando por aqui Também Brasso Crian Essa ilha aqui Ficar no meio Eyes of Terror Vocês não chegam Talvez não vejam A distância No horizonte E tal Mas é uma ilha Muito importante Pra devotos de Omedai Muito importante Porque a Omedai Quando era uma mortal Lutou nessa ilha A gente falou Que ela lutou Pra virar Um mortal Ainda não Ela Essa região Aqui do mundo Era dominada Por um poderoso Lich Antigamente Tarbafon E o reino E o reino Naquela época De Taldor Que era o reino Mais poderoso Humano Que existia Naquela época Fez uma cruzada Uma grande cruzada Pra destruir Esse Tarbafon E a Omedai Era uma das grandes Líderes Dessa cruzada Quando era Uma humana Ainda Ela fez um milagre Nesse combate Contra o Tarbafon Que você conhece Muito bem Ela tava lutando Contra o Tarbafon E destruiu Completamente A arma dela Ele destruiu A arma dela A espada dela Ela pegou Uma arma Num campo de batalha Que era uma Morning Star E lutou com ela E tal É uma das passagens Importantes Da Fé de Omedai Ainda vão saber Esse trem aí Pra matar Aqui do meu log Pode Eu tô falando De religião Mas pode saber Ou ele contou Pra vocês Eu sei se ele contou Você contou isso pra eles Ou se você contou Seu paladino Meio quietinho Eu conto Eu passo Essas histórias Todas pra eles Apontando pra ele E vocês chegam Digamos assim Na boca Do rio Quando vocês estão aqui Pra chegar na boca do rio O pessoal lá Os três Os três NPCs Que estão com vocês Sobem até vocês E dizem Bem pessoal Precisamos conversar Saber como será A nossa investida Nas terras De Razmaran Ah sim Você já tem alguma Idade Que planeje fazer Ou Quero deixar isso com a gente Bem Primeiramente Eu e meus dois Companheiros anões Vamos ficar Recolhidos Dentro do nosso Método Convés Do navio Para evitar problemas Entretanto Temos que saber Como que nós iremos Lidar com essa situação Eu Particularmente Sugiro que Vamos até Chess Que é a capital Aqui Dessa região do mundo Pagamos Pelos documentos Para poder entrar Na região E depois Então seremos livres Para fazer o que quisermos Teremos passado Pela documentação deles Assim Caso alguém nos pegue No meio do caminho Temos papéis Para dizer Que está tudo aqui Com a gente Eles vão cobrar É certo Uma certa quantia De dinheiro Para isso Mas não se preocupem Eu pago isso E até recomendo Que vocês deem Uma graninha a mais Para ele Apenas para Vamos dizer Olhar a máquina Sabe Ele fala As coisas Mais Funcionais Ele abre Um saquinho De dinheiro Que ele tem No bolso De seda branca E tal E tira Duas peças De platina E isso deve Cobrir Tanto a taxa Quanto Uma pequena De custo Para os Os nossos Inspetores Entrega Sei lá Para quem Entrega Para você Aizen Obrigado Entregou O paladino Eu passo Para o paladino Porque eu estava Prestando atenção No chat Não posso dar O que ele falou Isso a Anan Fala Eu acho Uma besteira Fazer isso Se nós Fomos até A doca E portarmos Lá Uma chance Grande Eles quiserem Resistar Nosso navio E nos encontrar Embaixo O melhor Mesmo É irmos Colvestinamente E se porventura Encontramos Algum navio A patrulha Tentamos A sorte Com eles É melhor Do que Pararmos Porto Eu sou Precuro Com a sua Segurança Estaremos Aqui Para Fazer as Coisas Certas Do que Será Que a OPA Vai dar Algum Problema Se a gente For Pelo Porto Ah Posso Eu não sei Se já foi Comentado Ou não Mas Vamos lá Ah Por enquanto Ainda não Estamos no Reino Já estamos Essa parte Do lago Ela pertence A algum Local O lago Não precisa Ninguém O lago É neutro Bom Vocês tem Suprimentos Aqui Para alguns Dias Certo Afinal de Quanto Vocês planejavam Ficar aqui Sim Temos Botes Para poder ir Até A terra Certo Tem um Botzinho Aqui em cima Sim Aham Bom Ao invés De levar Todo mundo No continente E estar Todo mundo Sei lá Meio que Disposto Pelas Regras Do País Ou Do Reino Vocês Podem Ficar Aqui Onde Não Existe Regras Em Leis De Reino Nenhum E A gente Vai Até Até As Terras Utilizando O bot A gente Consegue As Informações E Volta Assim Que A gente Tiver Alguma Informação Sim Mas Eu Vou Ter Que Passar Por Aqui Depois Nós Vamos Até Mendeve Pelo Rio Sim Sim Mas Estiver Investigando Sobre Os Anões Sim Mas De Bote Até Onde Rio Acima Não Sabemos Onde A gente Edifica A pousada E Temos Que Ah Eu Achei Que Você Sabia Não A pousada E Fica Nesse Rio A gente Vai Seguir Até Encontrá-la Sabemos Onde É Tá Achei Que A gente Estava Perto Não Não Estão Entrando No Reino Por Shares Cidade Portuária Principal Aqui E De lá Nós Pegamos Quem Queiramos Resgatar E Seguimos Para Mendeve Essa A ideia Se você quiser Ir nadando De botes Até lá É uma Possibilidade Mas Pode ser Que vocês Demorem Bastante Ah Nesse caso É melhor a gente Todo mundo É Bom Independente De como A gente Vai Ter que Agir Vocês Vão Ter que Entrar No Reino Mas Realmente Vocês Não Deveriam Ficar À Vista Pelo Menos Não Por Enquanto Até A gente Entender O O Que Aconteceu Sim Nossa Ideia Não Quero Ficar Na Vista Ficar Embaixo Do Navio Sim Essa Ideia Adicionando Bem Uma das Coisas Que Eu Quero Fazer Assim Que A Gente Descer Do Navio É Justamente Consultar Com A Fauna Local Assim A Respeito Do Dos Anões Desaparecidos Talvez Algum Deles Deve Ter Alguma Pista Que Possa Nos Ajudar E Além Disso Ajuda A Ser Discreto Porque Tirando Eu Acho Que Mais Ninguém Aqui Deve Ter Linguagem Para Conversar Com Animais Outras De Outras Outras Beleza A Gente Pega Informação E A Por Cuma Consegue Ser Discreto Eu Acho que Vocês Entenderam O Escopo Da Situação Ainda Gente Pera Vamos Pro Mar Eu Tô Conversando No Chat Então Entenda Por 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 Ela Sai Do Chat Ui Eu Preciso Conversar Com As Pessoas Alguém Tem Que Fazer Essa Parte O Cara Estou Estranho Entendeu Ó Estão Aqui Na Entrada Do Rio Eles Desapareceram Em Algum Ponto Depois De Passar Por Chess Não Sabem O Ping Você Tá Colocando Alguma Coisa Pingo Que Esmonto Grande Achei Estão Entrando Aqui Estão Saindo Do Lago Cartan E Entrando Aqui Dentro Do Reino De Ras Mirim Eles Desapareceram Em Algum Ponto Passando Por Cher Eles Não Sabem Exatamente Onde Tipo É Questão Aqui De Milhas Sabe Onde Cher Ah Uma Coisa Importante Uma Coisa Important Poderia Me Passar Descrições Do Comendo Os Três Anões Que Sumiram Quando Eu Falar Com Alguns Animais Da Região Descrever Exatamente Porque Se Desaparecido Pode Ser A A Gente Vê Anão Direto Aqui Deixa eu te passo Uma descrição dos Anões Para vocês Um Anã E Dois Anões Falam Presumo Que É E Tal Um Usa Um Lenço Amarelo Igual Esse Careta Com Vocês E Tal Passam Uma descrição Mais Então Acho Que A Melhor Maneira Seria A Primeira A Com Os Animais Da região Se Perceber Alguma Coisa Isso Foi O que A Te Ficar Perguntando Para As Pessoas Tipo O Que Vocês Sabem Encontrar A Estalagem Onde Eles Acham Que Podem Estalar Os Anões É A Missão De Vocês A Missão Encontrar A Estalagem Investigar A Estalagem Pois O Cara Acha Que Os Anões Estão Lá Ele Deu Alguma Noção Para O Que Que A Gente Faz Se Não For Lá Não Missão É Se Seguem Para Mendeve Basicamente Isso Tá Então Se A gente Tem Que A Estalagem Então É Realmente É É Vamos Começar A Estalagem E Então A Gente Os Animais Em Se Não Tiverem Lá Beleza Então O Que Os Caras Perguntaram Para Vocês Qual Foi O Impasse Entre Eles Aqui O Mercador O Temel Passade Ele Acha Que É Melhor Que Vocês Vão Até Share Que A Cidade Logo Na Cabeça Do Rio Paguem O Pedágio Para Poder Importar Lá Peguem Os Documentos E Sigam Pelo Rio As Estão Protegidos Contra Problemas De Burocracia Entretanto A Metela Que Algum Barco De Tentam Negociar Com Eles Tentam Bater Nele Seja O Que For São As Duas Sugestões Deles Tem Que Selecionar O Que Querem Fazer Eu Devo Confessar Que A Metela Também Me Parece Melhor No Meu Caso A Metela É Melhor Porque A Opala Vai Dar Muito Problemas Se Pelo Porto E Investigar O Barco Vai Ser Estranho Ver Um Dinossauro Nele Eu Não Acho Que A Opala Causaria Tantos Problemas Assim Não Sei Como São As Coisas Por Aqui Mas Talvez Oferecer Propina Para Eles Possa Ser Então A 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 E A A Vamos fazer as coisas da forma correta Se tem imposto, podemos pagá-las Eu também acredito que pra evitar dores de cabeça O pagamento de imposto seria muito mais lógico Do que tentar a sorte com... Tentar a sorte Eu não vou fazer minada com o Alexandre Tudo bem Mas, pelo ambiente, eu também concordo com essa aproximação Se a gente pagar os impostos E pelo menos Tentar evitar toda a parte legal Dos problemas que a gente poderia ter É melhor a gente ter um problema Que a gente já esteja esperando Do que um que a gente não sabe qual vai ser E além do que Se por acaso eles A informação sobre os anões Tiverem no barco Ou qualquer coisa do tipo Acabe vindo a público Para o pessoal da cidade A gente está aqui Para proteger eles Então... Não vai ser tão fácil Tirar eles da gente Também eu falo aí É por isso que eu gosto de andar com o Pathfinder Ele sempre tem as melhores decisões Então vamos até o porto? Claro Tudo bem Não A Anália Fri A Anália Fri A Anália Fri Fazer o que? Vocês decidiram? A gente apenas segue Mas eu sou contra isso ainda Eu olho pra Anália Fri Eu tentei A propósito, Stefan Qual que é a sua... Qual que é a pergunta? Alinhamento? Alinhamento não É... facção A desse cara aqui Ele ainda não tem Deve ser alguma coisa de Dark Archives Ou... Uma coisa mais voltada para... Research eventualmente Beleza, beleza Então... Vocês... Basicamente... Os três caras aqui Eles... Adentram o... Dentro das... Do navio, sabe? A parte de baixo do navio Que ele tem dentro do Converse Mas... Vamos colocar o pau lá também Vamos deixar o pau lá aqui em cima Hum... Ah... E agora? Eu não sei... É... Sobre o que a gente sabe Das trilhões locais É proibido ter um dinossauro? Olha... Cê não sabe Cê acha que não é proibido Mas ela chama atenção Não é todo mundo Que tá com um dinossauro por aí Deixa eu lá em baixo Qualquer coisa A gente fala que é justamente Que a gente chama atenção Tipo... Se não existe nenhum... Uma lei que proíba Trazer um dinossauro a uma criatura grande Ou qualquer coisa do tipo E... Não seria... Seria nenhum problema A gente tá trazendo ele aqui Tipo... Deixa ele lá em baixo Pra pelo menos chamar menos atenção Não é como se a gente estivesse Contrabandeando alguma coisa A capitão tá meio pra conversa Como é que tá? Desculpa, Nona Eu vi o que cê falou Nona tá meio... Pra conversa Tá mais na dela Como é que tá? Quem? Quem? A... Capitão Olha... Ela tá bastante ocupada Pra manipular um navio Mas ela tá tranquila Pra conversar com vocês Sabe? Ela é bem amistosa Até Mas dá pra chegar perto dela E conversar Alguma coisa assim? Dá, tranquilo Não seria pra atrapalhar ela Não, tipo... Só você não ficar lá Quando ela estiver gritando Ordem pros Marujos Não tem problema nenhum Tem que aproximar perto dela E... Cumprimento Qual é a relação dele Bom dia, senhor paladino O... Que deseja? Bom dia Então... É... Você já veio Por essas... Por essas terras aqui? Sim, sim Eu já naveguei muito Por esse rio aqui E é que tipo Que esse dinossauro Poderia nos trazer por menos? Olha... Não são proibidos dinossauros Lá na... Na região portuária Mas... Antes de não ser proibido E entre chegar Algum membro da... Do clero de Rasmarim E querer cobrar mais Pra ele poder entrar São outra história E eles tendem a chamar atenção Eles costumam... Fazer vistorias nos barcos? Sempre? Sim... Quase sempre Se a gente consiga Impedi-los de entrar aqui dentro E... Chegar o converse Conseguimos... Convencê-los Ela mexe a mão assim Bem Mas... Do contrário É possível que eles entrem aqui Ah... Eu só toco no ombro do paladino Não se preocupe, Brian Nós vamos fazer as coisas Do jeito certo Se caso eles resolvam Passar aqui pra investigar Nós... Avisalemos eles A nossa carga E tudo mais Então... Você lembra que os anões falaram Que é imprescindível Que eles não saibam Que os anões estão aí, né? A gente tem... Um dinossauro A gente vai fazer o quê? A gente não ia aportar... Né? Consegui... Eu tava com a minha tela, né? Nesse ponto, né? A gente vai matando o insanã Pelo amor de Deus Mas... O problema é... Eu concordei com o grupo, né? Então... É melhor evitar o problema O que é o meu caso? É... O que é o nome dela? Tá vendo, Caio? É... Eu comento Não existe lei Se ninguém tá vendo Se a gente não é comigo Ó, gente O nome da Nan agora é Marcela Caio, eu tô... Tô planejando fazer uma coisa Não tem jeito de a gente passar os anões assim Pra parecer outra coisa E eles não desconfiar, né? É uma possibilidade Mas seria que eu vou cortar a barba deles Banheiro nas pernas de pau, né? Um olho de vidro e uma cara de pau Se a gente tiver desguise aí você vai me tentar mais O problema é que não é comigo, né? É o desguise, né? Eu não... Essa tavera é encher, não é? Não, não É... É um rim, basicamente é uma pousada Que fica no rio Sabe aquela pousada de estrada? Sabe aquela pousada de beira de rio Depois de encher Em algum local depois de encher Você não sabe onde Ou onde Vocês sabem isso Então por acaso você já ouviu falar Uma tavena chamada Revelação Cinzenta? Ela fala Olha, existem várias pequenas estalagens Na beira do rio Mas... Especialmente essa eu nunca fui Não sei dizer onde ela fica E tem visto essas viagens anões por aqui também? Na verdade eu nunca transportei anões antes Da primeira vez Nem dinossauros Ela olha pra trás assim Tá o Opala brincando com o Tavis lá atrás Ah, não se preocupe Ele não fala mais Eu vejo que você tá um pouco com medo Mas... Ele é... É bem dócil aí pra gente Eu diria que o medo já passou Eu tô na negação agora no momento Ah... Capitão Você disse que tipo Os barcos costumam ser abordados, certo? Sim, é muito comum E... Bom... Por todas as suas experiências Mas o que você poderia dizer Sobre as pessoas que abordam um barco? Em geral São apenas... Não gosto de dizer Membros do clero de... De Rasmirir Que estão lá pra tentar Ganhar a vida deles Se é que você me entende Então se você pagar bem o suficiente Eles não te incomodam Eu acho que já temos a nossa resposta Acho que já temos a nossa resposta Sim Aí eu penso assim né Porra o dinheiro que a gente podia estar pagando pra eles Podia estar no meu bolso Ai ai essa galera que segue leis Injim Al menos não é aquela outra cidade que as leis ainda te ferra ainda possível e não é só no bolso Então, vocês seguem rio adentro a Metela ou a Malhaki, a Marcela, mas o Temel e a Opala ficam nas cabines dele pra não chamar a atenção. A ideia, caso isso der muito errado mesmo e eles realmente queiram investigar a parte de baixo do Dona Viva, é utilizar a Opala como uma distração. É pra falar, tipo, a gente tava escondendo alguma coisa, não era exatamente pra esconder, mas o que a gente tava querendo esconder era a Opala, não os anões. Eles queriam esconder um dinossauro, não eram os anões. Tipo, eles não vão descobrir duas coisas, eles vão descobrir uma coisa só e estar feliz, sabe? Então, se tiver problema, eles escondem só a Opala. Aí, tipo, deixa a Opala lá e sei lá. E vocês seguem rio de vidro adentro até que vocês se aproximam da cidade de Cher. Nossa, mais uma cidade de Cher, por isso que eu gosto dessas viagens do tempo, né? Ah, desculpa. Pode continuar. A cidade de Cher ocupa a margem norte do rio de vidro. E suas dezenas de docas estão ocupadas enquanto os navios se dirigem tanto ao leste quanto ao oeste no porto. Homens e mulheres encardidos e usando jaquetas olomosas patrulham as docas e poucos rossorridentes podem ser vistos. Então, cara, tipo, tem várias docas aí para os navios ficarem, né? E, tipo, todas as docas estão sendo partilhadas por pessoas de jaquetas, assim, que são as pessoas do porto aqui da região, maturando os navios. A capitã de vocês, ela está meio que dirigindo o navio de vocês para uma região um pouco mais afastada, sabe? Uma doca meio isolada e tem vários prédios altos, assim, que meio que escondem o navio de lá. Ela contou com vocês, caso dê algum problema, talvez a gente consiga ir embora antes que mais pessoas cheguem parando por aqui. E, tipo, o barco vai, 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 em uma região mais periférica, assim, do porto, está bem distante da igreja de Muvuca aí central. Vocês vão se dirigindo nessa região mais periférica do porto e tal, até que a Metela, a Metela não, desculpa, a Capitã, ela vê uma doca que está vazia e vai se dirigindo naquela doca. Chegando lá, um dos marujos dela já pega uma corda, joga, assim, num poche que tem lá e puxa, assim, quando você se aproximar e catraca o navio no porto. E vocês veem alguns homens se aproximando de vocês. Se coloca em cima do navio, fazendo o favor. Tipo, vocês veem três homens, né, tipo, pra isso ser meio oficial, assim, de ouro do porto, pegando os bestas na mão, e um deles, cara, está segurando junto com a besta, tem um chicote no junto dele, e próximo a ele tem um lobo, cara, rosnando feroz, assim. Ah, bosta, não tem como escolher um porro de um lobo. Um lobo. Ah, o que a gente tem de carregamento no navio? Comida! Eu puxei, cara, não puxei de novo. Ah, é que tinha um... esquece. Qualquer coisa, eu posso conversar com o lobo também. Obrigado, druida. Um, dois, três, quatro... Um, dois, três, quatro... Falta quem? Falta o gnomo, né, que não tá aqui. Falta o gnomo. E o... E os capitães chegam aqui, né, tipo, atracam o barco, assim, e falam pra vocês, Hey! Queremos saber o que tem no navio de vocês, e quais os negócios de vocês aqui em Hasmaran. Eles olham pra você, Brian. Tipo, você deve estar com cima de uma medalha em algum local no seu corpo, é bastante visível, né? Eles olham feio, assim, esses deuses falsos que vocês cultuam. Encaro ele em silêncio. Olhei em cima e embaixo. Ele tá armado, alguma coisa assim? Tá com uma crossbow na mão. Meio apontada pra vocês, assim, sabe? Cara, tipo, antes da gente ter entrado no porto, tipo... Só... Pelo que eu lembro das missões, Caio... Alguém aqui é realmente bom em conversar, mentir, essas coisas? Conversar sim, mentir não. Mentir eu tô péssimo. Sim, mentir jamais. Pelo que eu lembro do pessoal. Não e não. No final, você lembra do Kurama, ele dizia que era Luma, você nunca conseguiu acertar nenhum voo. Ele dizia que era bom. Você lembra que o Essos te disse que ele não gosta de quebrar a própria palavra? A gente tá fudido. Conversar com... Pessoas e animais sim, mentir, elas não são muito bom não. Isso. Vamos, diga! O que eu tô fazendo aqui? O que eu tô fazendo aqui? Ah... Eu avanço e tal. Iiii... Quem que tá falando? O crossbow thug aqui ou o crossbow thug 2? É o crossbow thug 1. É o que tem imagem. Tá. Eu tenho só um de diplomacia. Ah... Nós estamos apenas de passagem. Devemos passar alguns dias aqui. Mas estamos a caminho de Mendeve. Ele olha pro Paladinho de Medaia sim. Vamos passar uns dias pra descansar. Se não for nenhum problema. E o que trazem com vocês aí nesse barco? Alguma coisa clandestina? Ah... Temos suprimentos, além das pessoas que estão aqui. E... Também temos um dinossauro. Mas a gente não... Ele está lá embaixo pra não chamar tanta atenção. Se olha assim, um dinossauro é? É... Ele vende terrores longínquos. Pessoas com dinossauro devem ter bastante dinheiro. Talvez... A taxa precisa ser um pouco mais cara do que o normal então. Ah... Não exatamente. Ele é uma criatura... É... Eu não sei dizer. Quanto seria uma taxa para uma criatura um pouco maior? A taxa aqui... Ele não é pra venda. Não tem... Não tem valor. Pra você. É... Presente, né? A receita dela não cobra. Mas... Ó... Ele olha assim... Que tal... 20 peças de ouro? 20 peças de ouro? Esse é o preço padrão? Pro dinossauro é. Hum... 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 Acho que não teremos escolhas, pessoal. Vamos ter que pagar. Mas... Tudo bem. A gente... Ira disponibilizar. É... Podemos entrar? Hum... Podemos desembarcar? Eu já vou contando as moedas. Sim. Podem. Entregue as moedas. Seria bom assim. Tá aqui... Ah, e eu coloco mais 5 moedas, Caio. Você tá usando as moedas que o cara deu pra você lá? Suas moedas? Eu não sei se ele deu moedas pra gente, eu tô usando as moedas dele. Ele deu 2 moedas de platina, cara. Caralho. Tá, é. Então... Vai as 2 moedas de platina. E eu acrescento 5 moedas de ormi. É isso. Quando ele começa a contar assim... Hum... Curioso. Normalmente as pessoas que aportam aqui pagam moedas de cobre ou moedas de prata. Vocês são pessoas muito ricas. Devem ter coisas a mais a esconder aí. Saiam do navio! Queremos especializar o navio. Filho da mãe. Eu acho que essa coedinha já... Já não é uma historia, não? Senhor, se me permite... Como o senhor mesmo disse... Pessoas que tem dinossauros são realmente ricas. Peppa. Oi. Tá ajudando a gente ou tá perando? Pessoas que tem dinossauros são realmente ricas. O que explica essas moedas de platina. Exato. Esses são bastante ricos. Talvez tenham coisas interessantes que possamos querer confiscar. Então saiam todos no navio e iremos investigar se não tem nada interessante pra nós. Vocês podem tentar aí um roll de diplomacia, gente. Ou... Eu vou tentar. Eu vou tentar aqui. Vai ter que ser diplomacia, Kai. Quem vai tentar o roll? Eu ia tentar. Mas se o paladino não falei... Peppa. Terminando sua conclusão lá. O que você tava querendo falar? Conclui sua frase. Claro. É... Então. Como o senhor mesmo disse. Nós somos pessoas bastante ricas. E... Por isso pagamos em peças de platina. Por isso nós temos um dinossauro. O senhor pode até achar que tem coisas melhores lá dentro. Mas... Eu imagino que o senhor também tenha coisas melhores pra fazer. Na verdade não tenho. Saiando do navio. Quero deixar. Eu consegui. O SS está com 24 na diplomacia. Não é o bastante. Não é o bastante. Não é o bastante. Dá pra tentar ajudar? Dá pra tentar se quiser, mas... Manda bala. Tenta dar aid. 3 apenas voltou. Tem mais 2 no caixa. Sai. Ele aponta uma besta pra vocês assim. Arma besta aponta pra vocês. Saiam do navio. Queremos investigar. Eu levanto as mãos. Ok. Dá pra rolar um Charming Person nele? Charming Person é completamente... Tipo... Sai da hora. Todo mundo percebe essa magia. Você pode afastar Charming em um. Tem dois caras e um lobo aí. Os marujos estão começando a se esconder. A questão é que tipo... Se eu levasse ele lá pra dentro, Kai. Eu poderia usar Charming Person sem outro marujo ver? Tipo... Eles mandam vocês sairem do navio. Mas é possível que vocês consigam fazer alguma coisa assim. Eles mandam saia do navio e vamos investigar. Opa, opa. Não vale... Alguém... Já que não tem jeito de... Fazer o cara entrar pra verificar. Alguém conduzir até pra... Mostrar... Ó... Tem aqui... Isso... Então é o que eu to querendo fazer. O que eles falaram é... Saiam do navio e nós vamos... Fiscalizar. A gente não pode rolar um Diplomacia pra pelo menos... Isso a gente conseguir. Desceram Diplomacia a 32. Que cacete, Kai. Merda. Você tá pensando em nível 1 mesmo? Kai, Kai. Kai. De nível 1 é nível 5 essa aventura. Nossa. Oi. Eu to pensando em chegar pra ele... Pegar a mesma quantia que o Fael deu... E dar pro Thug de novo. Tô tipo... Ah, eu acho que... Isso aqui é o que você vai encontrar dentro do navio. Eu não sei o que você quer me dar. Apenas querem investigar o navio. Saiam do navio agora. Tem tanto dinheiro que você tá esperando alguma coisa. Saiam. Com certeza. Ah... Deixa ela cagar... Cagar nos panos. Cobre o... Tipo... Cobre os anão com os panos. Vai feder esse negócio e eles vão querer chegar perto. Eu vou ter relato de gás? A gente pode ter feito isso, Kai. Como que é? Tentar... Tipo... A ideia é que eu tava querendo é utilizar o Pala como distração. Caso dessa... Desse merda, certo? Sim. E tipo... Nesse caso a gente poderia ter... Já meio que precavido pra... Por exemplo... Caso eles resolvessem descer. E a gente demonstrar o Pala e tudo mais. Já que eles vão ver o Pala. Colocar... Tipo... Uma espécie de maneira de impedir que os... Que os anões fossem vistos. Por exemplo. Colocar eles embaixo de algum... Sei lá. Estrume de Pala ou coisa assim. E tipo... Eles vão rolar stealth. Basicamente. E eles vão investigar. Basicamente isso. Sei lá. Eles não vão querer chegar perto do cocô de Pala ou vão. Não sei. Sei lá. Só pra ver se dá... Se ajuda. Não sei. Beleza. Eles mandaram vocês... Jogue a prancha. Vamos... Saiam do navio. Querem me investigar. Você só vai entrar naquele barco... Na hora que você... Informular suas palavras. Subir com o medalha. Eles apontam o dinheiro pra você estar preso agora. De conta lá. A coisa por você. Pegaram a palavra de outro deus aqui. De um deus falso aqui. É punido com morte. Cacete. Cacete. Agora rola a iniciativa. Pronto. Resolveu. Como diz o outro. É agora que a gente faz bosta e... Cara, você já viu alguma aventura que a gente não tenha feito bosta? Que a gente parou numa cidade e não fez bosta? Tipo... Eu não conheço. Talvez daqui a uns 5 níveis a gente consiga passar por alguns desafios sem fazer bosta. Mas normalmente não tem como. Peraí. Até hoje eu ainda apanho com esse negócio de iniciativa. Clica no token do personagem e clica em onde? Tem um botão lá em cima do ponto da tela. E aí tem iniciativa lá em cima. Peraí. Aqui achei. Que legal. Cadê a música de batalha? A primeira G é o Thug Crossbow 1, e ele atira no Brian, no Crossbow dele. A única pessoa que ele atira é no Brian. Ele tomou até o DASH também, né? Ah, é o 2, ele tá lá atrás, ó. Tá aqui, ó. Esse aqui não toma. Ah, quantos você é, Brian? Tô na ideia. Aqui não soltou, clique em defenses. Ó, sua CA Fat Footer é 17. Viu? Então ele dá um tiro em você, a flecha bate na sua armadura e reflita pra onde? De sua vez, Brian. Tá com o da frente, né? Você vai tacar como DUNO LETAL ou DUNO NON LETAL? DUNO LETAL. Não dá bala. Vou usar o soldado. 15. Você acerta, você dá um golpe de espada nele. Cara, tipo, seu golpe é certeiro, você corta a barriga dele e ele cai no chão sangrando e desmaiado. Com menos um. Tem mais uma cidade que a gente marca um X, né? Pensa, esse cara aqui vai atacar, você também lembra que você tá atacando as pessoas, então ele vai atacar com um tiro de crossbow em você aqui atrás. Ele vai lá e atira. Tchuf! Quanto seu CA? Era 17, né? Quatro de dano. Quatro de dano. Tchuf! Acerta-se no seu ombro. Você vai trocar o HP aí ou o CA? Eu mexo o HP aqui. Hugo, sua vez. Eu vou andar perto aqui, eu acho. Tá bom? Dá um tiro de crossbow nesse Thug aqui. Beleza, manda bala. Cadê minha ficha? Tem muita coisa aberta aqui. Ficou! Ficou! Quis acerto! Tem forte! Bank Shots. Acerto, acerto assim! E cara, aí você dá um tiro muito bendado nele, tipo acerta, no pescoço dele e ele cai sangrando no chão. Tardos! Quem tem pra atacar? Tem um lobo que não agiu ainda, se ele vai agir porque não tem tempo, esqueci dele E um 3 aqui, o Thug 3 aqui atrás Thug 3? Ah, eu vou atacar o Thug, porque animal eu acho mais complicado, sabe? Eu sempre respeito a natureza, vamos dizer assim Não dá bala Ok Ok Opa A short speed Você vai jogar a short speed nele? Nossa, foi horrível Você vai jogar a short speed nele? O que você vai fazer exatamente? Hum... Eu ia jogar, mas pelo visto eu joguei... Água! É, joga na água Jogou a short speed, ela se fundou na água Aizen Opa 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 Um tapinha no lobo Como assim? Eu vou bater no lobo Ah, tá Nossa, agora eu quero ver que tem um lobo aqui Só um tapinha no lobo O lobo pelo outro lado Tá Thug 1 Thug 1 sangra provavelmente Sangrou Vamos ver se estabilizou A gente tem que encontrar esse lobo aí A gente tem que encontrar esse lobo aí Vez o lobo Olha, o lobo vai te morder, cara Pra você bater nele, ele vai te botar e você te morder Mas, tipo, ele bate numa parte da sua perna que tem a madura, cara, não faz nada Uhum Thug 2 Tá sangrando Vamos ver se estabiliza Opa Não estabilizou A gente não é caído Brian Sua vez Quanto que eu posso mover pra chegar ali no... Thug 3 Você tá com uma madura pesada, uma madura média, né? Média, né? Quatro Então você anda quatro quadrados e depois nas quatro Só que esse quadrado da frente aí tá com... Eu posso ir pro lado e voltar pra direita, né? Desculpa, não Você pode andar por gente morta Pode andar de boa Tranquilamente Aqui as caixas são tão difíceis apenas Você pode andar, mas a conta não tem difícil Dois quadrados pra elas Ou você sai das caixas Mas nesse quadrado aí tem caixa também? Aqui ó, nesse aqui tem, na frente Da frente Tá vendo? Daqui é de boa Aí pra frente é difícil Conta dois quadrados pra andar em um desses quadrados Um corpo é dois quadrados também, né? Um corpo é de boa Você pode andar por cima, não tem problema nenhum Um corpo grande você tem difícil Um corpo só uma pessoa não conta como nada Ah, eu tiro meu crossbow também Ou eu tive que vender ele, não lembro Não sei Beleza O crossbowman 3 vai atirar em você tarde, você tentou atirar uma... 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 uma espioneira e ele te acerta até o 3 de dano Aquela flecha voa em você pegando seu ombro Ai Que não vou estar aqui ainda, aliás? Não Ele disse que não sabia se ia conseguir voltar No chat Deixa eu ler as mensagens corretas dele Desde a última vez que ele caiu? Minha trecha caiu aqui Tô vendo se consigo voltar Galera, acho que cagou o trem aqui Hugo, sua vez Tentam pegar algum cover aqui, tipo, nessa... beirada do navio aqui? Tem, tem sim Então eu vou andar até a beirada do navio aqui, mais ou menos, eu acho E... tipo, me... me abaixa e recarregar o crossbow Beleza, você se abaixa e recarrega os co... Tardo, sua vez, tem um dado no seu ombro Deixa eu pensar... Deixa eu ver... Fora eu mesmo, tem o... O Brian Também tomou dano Um tom ou... Um tom do lobo Segura que eu curo vocês Beleza, é... O problema é... Joguei minha lança na água, será que eu tenho mais? Hum... acho que não Hum... Então vou usar a magia assim, vamos ver aqui Vamos ver o que... Ah, é uma só se o palo estiver comigo, então... Porque eu substituí o meu enteigo, não ia ser múltiplo aqui Um... Nove... Zero... Vai estabilizar só se a gente não quisesse matar os guardas Aí eu ousava pra poder... Eles não morrerem, né? Mas não é o caso, né? Então... Não necessariamente Não quer nem matar eles, quer deixar eles lá Sim É, então eu vou... Tirar a flecha do meu ombro Beleza Aizen Ah, eu só vim pra cá... Ele despegando... Cover do Sherlock nessa posição? Hum... acho que sim Tá, eu vou ficar aqui Eu acho que o Sherlock tá no mastro Então deve tá pegando o cover do mastro Eu acho que o Sherlock deve tá lá embaixo, porque ele não tá jogando mesmo Tá no low decks Dá pra pegar cover aqui? Dá Beleza, eu fico aqui porque eu tenho uma coisa importante pra fazer depois Que a batalha acabar Écius, sua vez Eu vou andar até aqui Pega, pega O lobo já caiu? Não, o lobo tá brincando com o Peppery Uhum É... Galera tá muito machucado, os que tão caindo no chão? Os dois... Não! Tá bem de leve, é machucado deles Então eu não curei os dois, tá? Se tivesse, eu até curava Beleza Então você tá curando o... O Brian e o Tardus Então você vem aí, levanta os mãos pra cima Caralha de energia positiva e cura O Brian, que eu acho que tá full E o Tardus, que eu acho que tá full também Aê, valeu! De boa! Prós-Bot-Tag 1 Esse tá... Estabilizou não, tá morrendo ainda Morre mais um pouco Wolf, o Wolf te morde, Peppa Nrrrrrrrrrrrrr 17 te pega? Na lata Esse aí é 17 6 de dano, quantos é o CMD? É defensas, né? Isso 10 Então cara Ele te pega, morde na perna Causa 6 de dano, a gente puxa pra baixo Você está tripped Ok Ok Por favor não usar a tradução do DV Oi? Por favor não usar a tradução do DV Nem sei qual que é Sua vez, Brian Que bom correr até... É quatro vezes, agora eu tenho que ser em linha reta Correr em linha reta Correr em linha reta Outra vez em linha reta Pode ir mais uma vez Beleza, Crossbow 3 Ele atira no Brian que tá ali na direção dele Ele tá com medo do Paladino Mas cara, você levanta do seu escudo assim Bloqueia a flecha E uma flecha pega do seu escudo assim Renda Sua vez Eu vou aqui no Cosmo 3 Ele se rendeu? Olha, ele se rendeu Ele fala Olha, eu quero nada com vocês A menos que vocês queiram fazer uma coisa e ele sai correndo O jogo é só uma arma no jogo Peraí, segura ele E tenta... Não tem jeito de... Storkir pra pegar o documento? Não vamos Storkir ninguém Então vai pegar o documento Tipo ele joga a zona de fora E vai correndo embora Socorro, socorro Se ele se rendeu Eu vou deixar ele correr Se ele se rendeu, eu vou deixar ele correr Bem, o lobo não se rende porque ele é um lobo, tá? Isso é de passagem Eu posso... Tá, então... Já que o lobo não se rende Eu vou vir até aqui E... Eu vou atirar no lobo Manda bala Porra, cara Nossa, que mostra, hein? Um de dano Acertou o olho do lobo Dois de dano Mas é o lobo caolho, cara Então não precisa de diferença Tem point bank shot Então são dois de dano Targos Sua vez Tão batendo no cachorro, cara Eu vou curar o resto Tá bom lá Você tem que tocar nele pra curar ele Com magia de cura A gente cura onde ele toque Ah, então eu tenho que mexer primeiro Você pode... Conjurar e ir em direção nele pra curar ele Mas você tem distância pra isso Ah, é... O problema é que não vai dar um ataque de oportunidade? Se você conjurar magia do lado do lobo, sim Se você conjurar ela aqui onde você tá E andar pra tocar ele, não Pode ser, então Só que você não chega lá nesse túnel Que você anda 4 só Você chega... Aqui, ó Basicamente Você conjura magia na sua mão Que tá com a mão na sua mão Que tá em direção ao Hexius Sim, sim Aizen Ah... Tá, vai Eu não quero matar o lobo Ele não tem nada a ver com isso Color spray Eu também não quero matar o lobo Por isso que eu quero colocar o meu companheiro Cai... Você anda até aí E manda um color spray no lobo Ih, já tão perdido, né? Não é muito descer E o lobo cai Inconsciente Em todas as penalidades possíveis Do color spray Tombe aí Desmaiado Combate acabou? Combate acabou Eu venho aqui e pego as moedas de volta E eu venho aqui Ah, caiu Eu tenho um pouco Eu tenho um pouco de conhecimento de First Aid Eu vou tentar... Já que eu usei a magia, né? Então eu já ponho ele de uma vez Peraí, qual que vai pra rolar? Um deu 8 mais 1 Um deu 8 mais 1 A quem... A quem interessar possa Cada um desses guardas Tá usando uma... Tem uma poção de Cruelite Wounds E um Light Crossbow com 12 bolts E uma short sword Ô Caio... Eles são... Eles são guardas Eu tenho que parcelar pra não perder E usar uma poção Porque se não Eu já comecei, né? A magia Se eles fossem bandidos eu pegaria É, isso que eu quero saber Caio Eles são... Um... Um... Eles são guardas do porto Basicamente São guardas de porto São guardas mesmo Sim, do porto Gente do porto Eles tem... Coisas mostrando que eles são oficiais Assim, então O símbolo de Rasmirim Que é uma máscara e tal Então todos com umas coisas de Rasmirim Tá Eu só vou pegar a munição deles Caio Porque eles não atiram na gente Se quiserem Então... Eu só vou pegar as manadas de volta Porque tipo Eu não achei legal o que eles deram Isso... O pessoal sai lá debaixo do navio Vamos, vamos embora Antes que cheguem mais guardas Vamos, vamos embora Mas a gente não pegou os documentos também Não Acho que a gente não consegue documentos fácil Mas essa cidade Vamos embora Eu pego só a poção desse cara aqui Por todo o trabalho que ele deu pra gente Pode pegar Qual que sobrou a poção? De qual? Tem duas poções Tardos trouxe os seus problemas Eu volto e pego Ah, eu volto Pro navio E tipo, os marujos cortam a corda do navio E vocês estavam numa região mais afastada do porto Como eu já falei na hora Que a Conseguiu ocultar bem Qualquer tipo de movimentação Ah, eu coloco vocês aí de propósito Vocês cortam as cordas do navio E vão embora Como se tivesse acontecido Você dá uma limpada na espada Aqui Bem Essa Meu pessoal está meio assim Chateado, sabe? Porque ele gosta da companheira Da Opala Mas eu não queria que essa confusão toda acontecesse A confusão não foi por causa da Opala, cara Nós demos nossa palavra pro Pros anões Se o paladino não tivesse começado eu teria Tipo Vocês tem que lembrar que vocês estão em missão A missão de vocês é Chegar Tentar resgatar os anões E ir pra Mendeve Sem que as pessoas descubram que estivessem levando anões com vocês Os dois anões Sim A missão de vocês é essa Vocês tem que tentar cumprir ela ao máximo que vocês podem Vocês são agentes secretos Vocês são 007 Entendeu? Essa é a missão de vocês Vocês não estão numa missão diplomática com o Rasberim Ou vocês estavam com aquele Apes outra vez Não tem nada a ver Bem Então vocês Voltam pro navio Voltam pro rio Deixo uma cidade de Zero pra trás E continuam seguindo o rio O rio de vidro Esse rio que é água bastante clara assim de maneira geral Em direção a Perdi Em direção Até encontrar a Win Na verdade Vocês não sabem até onde vocês vão Vocês vão seguindo aqui até encontrar a Win Vocês passaram aqui e estão seguindo O rio Tipo Mais ou menos um dia depois da Toda aquela confusão e tal Vocês Finalmente Encontram uma coisa um pouco estranha assim no rio Que vocês veem uma... Não precisa escrever isso aqui agora Sim Ó O rio estreita-se à frente Fluindo em torno de uma ilha central repleta de árvores e vegetação A ramificação norte do rio Corre abaixo de um docel Formado pelas copas das árvores da ilha Da ilha e pela falagem do rio Enquanto o sul o rio está aberto para o céu acima Não, cara Tem uma pequena ilha no meio do rio, sabe? E de um lado está cheio de mato, de vegetação, de copas de árvores E aqui terminando o caminho meio obscuro E do outro lado está meio aberto assim, um caminho normal A capitão do navio está meio que lá, tipo, tomando as decisões para que as pessoas vão em direção ao rio Tipo, a parte aberta do rio Será que a ajuda de alguma árvore, assim, pode ajudar na nossa escolha? De decisão? Como que é? É, porque o principal é a gente descobrir uma... Uma de... A gente fica a estalagem Teoricamente é só uma ilha lá do rio Tipo, o rio volta a churir depois Não é exatamente uma amplificação no caminho grande É simplesmente Está de um lado e de repente está do outro É simplesmente isso Ah, então tudo bem Eu disse que é algo estranho, eu entendi essa parte Tipo, é a primeira vez que se encontra alguma coisa assim no rio, sabe? Uma ilhota no meio do rio É uma ilhota completamente deserta Tem vegetação, mas sim É pequenininha, deve ter, sei lá É não, eu estou dizendo deserta que a gente não vê sinais de... Eles querem tentar examinar alguma coisa? Se der para fazer assim, sair do barco, sim Dá para tentar, tipo, eles estão olhando mais ou menos de longe, assim e tal Role em Perception para mim Eu vou rolar Pode enrolar todo mundo Uhum Olha Aqui, rosei Ó Vinte e dois Tem que ver o vinte natural ali Beleza Falta alguém? Acho que não Acho que não Ele definiu mesmo Pediu desculpa e disse que ele acha que não volta Então, cara Vocês estão olhando as águas assim Quando de repente O pessoal que passou do teste Que foi o Augustelos E o Peppa O Estes e o Tardos Percebem Do outro lado da água Uma agitação, assim Alguma coisa saindo debaixo da água E vocês veem Isso aqui Saindo debaixo da água Saindo da água Uma criatura meio dracônica Pequenininha, viu gente Tamanho de um cachorro Tamanho de um cachorro Mais ou menos Voando, assim Saindo debaixo da água Pegando a água do outro lado E em direção ao barco de vocês Podem rolar iniciativa Só os dois que passaram nesse teste Tem a gente esse turno Eu vou gritar com as pessoas Se preparem Ok Nosso turno O nosso turno O nosso turno Ok Eu vou gritar com as pessoas Aplicativa Rolê Alguém do barco luta além da gente? Não Eles são marinheiros sem nível Eu não sei Tipo, começo de combate eles se escondem Aaaaah Beleza, falta alguém? Acho que não, né? Só cinco hoje Beleza, Hugo Você não passou no teste, né? Você não age esse turno Écio, você pode... Tem que rolar agora também? Pode rolar Todo um monte pode rolar Pode rolar Tem mais rápido Tem como saber que porcaria é isso? Sim Tem Teste de Arcane Beleza Eu também posso saber Eu também posso saber Acho que eu posso saber Peraí, deixa eu ver minha ficha Eu acho que você não tem Arcane Ah, Arcane eu acho que eu não tenho E eu rolei Beleza Ele tem a sua primeira vez 2 É que você tá... Essa não pode ser um lugar de surpresa, mas... Eu vou abençoar a galera aí Beleza Então vocês se sentem abençoados É a vez dele 12 Não, isso foi skill Eu não treino nada, Agustelo Você não tem Arcane Você não pode rolar Ah, é um Tarracado Eu esqueci Cara, ele sobrevoa vocês aqui E ao fazer isso ele joga alguma coisa no meio do barco Sabe? Tu solta alguma coisa aí E essa coisa quando cai é uma serpente Why? É uma cobra d'água essa, amigo E o perdido, sabe? Você entendeu o que aconteceu com ela também Eu posso conversar com a serpente? Você pode atentar Sua vez Agora é pra valer Não, pera aí Rolou o turno de todo mundo, né? Não O Tardos O Tardos ainda O Tardos passou Tem dois Tardos aqui Opa Pode agir Tardos Eu sei que vai ser esquisito Tentar conversar com a cobra, né? Ah, é um Tardos Então você conjura Speak with animals, basicamente Beleza, é... Pergunto pra... Pessoal, é... O que vocês querem que eu pergunte pra... Além de saber se ela tá bem? É... Se ela... Pode não nos atacar? Eu acho que essa é a nossa prioridade na cabeça Uhum Tipo, a gente fala pra que a gente não vai machucar ela e ela... Pra ela não atacar a gente Beleza, eu falo isso pra ela Olá, diplomacia ou empatia com animais? Pega aí Não O negócio de animal é o que mesmo? É Henry animal? Isso Não Não é o de animal É o... É o seu nível mais carisma Basicamente Ah, tá Carisma? Onde é que tá? Pega aí Isso vai rolar um D20 Mais o seu machucador de carisma Mais o seu nível Mais o seu nível Ó, você tem... Mais um de carisma Rola um D20 mais dois Rola um D20 Aí põe mais dois, né? Junto, né? É só rolar um D20 e a gente conta uma mão em qualquer coisa, mas pode ser também Doze Doze Cara, o que você falou pra ela? Não, eu repeti as palavras que o pessoal me pediu pra falar, né? É... De... Primeiro perguntar, né? Se tá tudo bem Assim... Tá machucado Cara, ela responde Eu tô dormindo Lá debaixo da árvore Alguém me pega e me joga num barco Você acha que tudo bem comigo? Tô... Massa linda pra você sim Você percebe que ela tá um pouco agressiva Podemos te devolver no local onde você estava, se você decidir não nos atacar Ela tá pulando pra cima do Exo já No turno dela Provavelmente Agora voadou o turno de verdade O Gus é a primeira G Tá, o que eu sei desse bicho aí do voador? Tá Bem, primeiro que você percebe que ele é bastante jovem Tipo, o Drake costuma ser bem maior que isso Ele é médio e tal Esse Drake é small Ele é bem pequeno, então ele é bastante jovem E... O pior dele É que ele tem uma espécie de gusparada ácida Deixa as pessoas presas e derretendo ao mesmo tempo Tipo, um Tango ácido Eita O resto, não tem nada de mais Ok Ah, ele tem Pounce Mas ele não tem nos atacos Uma grande coisa Eu passo as informações pro pessoal então Tipo, ele é um bicho voador que gospe ácido Tem um ácido perigoso Tem um ácido perigoso Corrói e prende as pessoas Eu vou tentar derrubar ele, cara Hum, manda bala Atax Não sei se acertei 17 Se eu conseguir pegar com o Page Blank Deixa eu ver Não deve ter muito Não sei se você tem que sair não, deixa eu ver Acertou Então, cara Você crava uma flecha em uma das asas dele Ele Voa assim E me irritado com a situação Cacete, 7 danos Não tirou nada dele Hestius, sua vez Eu vou começar a gritar pra cobra Tira isso daqui Tira isso daqui Tira isso daqui Tira isso daqui E vou bater nela Cara, você acabou de esmagar a cobra Não mentira, ela esquivou, cara Tem mais um do Westing Não, peraí, eu tô fat-footed Você acertou, eu tô fat-footed E tem mais um do Westing, hein? Então você esmaga a cobra Que eu sou a Morningstar Na cabeça dela Espoge Um pedaço de caputão Dura fica triste depois dessa Hum Bem, ela tomou a decisão dela, né? Eu tentei Ela não morrer A partir do momento que ela decidiu Atacar Ela fez sua escolha Você fez o que você pôde, né, cara? Uhum Beleza O Drake, cara Ele voa até aqui mais ou menos Tem uma bode catarro Enorme na boca dele E gospe Aqui Peguei Ah, era isso? Estio, Stardust e Hugo Rolem reflexos Cacete Não Peguei Peguei Clica no seu token Defenses Lá em cima tem reflexos Caraaaaii E aí, peguei Tô rolando Eu acho que vai doer, gente Eu acho que vai doer, gente Pode rolar também, Hugo Experimentar na área da explosão Vou rolar o que? Reflexos Relagem boa pra caramba Cê passou O que é isso? É tão bom ser alquimista Pra ser treinado A desviar de coisas Gustelus, clica no seu token Aí você clica em defenses Aí vai aparecer uns botõezinhos Aí tem um ref Só clicar lá Um monte de coisinhos Ah, é defences Ah, é defences, né? Isso Ah, é defences, né? Ah, é defences, né? Não, não Clica no seu token Certo? Aham Certo? Aham Aí lá em cima tem um botão defenses Clica nele Aí vai aparecer um monte de coisinhos Inclusive uma caixinha com algumas opções Uma delas é Ref Clica nela Ref, né? Clica Isso Sete Uh! Beleza Ó, Augustelus e Récius tomam 10 de dano ácido Caras tem uma resistência Ai! Você toma só 5, Stefan E Tardus e Récius Vocês estão meio que presos Numa... Tipo... Num guspe dela Que era nesse catarro dela Meio ácido E continua corroendo o corpo de vocês Tsssssss Ô, Caio Repete a parte do dano Tô dando isso pra mim Porque minha internet deu uma zoada Nossa! Já foi quase 4 homens Você tomou 5 O seu foi 5 Uma metade só Você passou no teste Se não seria 10 Ai... Se fosse 10 eu tinha caído Pessoal quase caiu, cara Olha minha vida que bonita Eu vi, cara Esse deve ser o combate mais difícil do jogo Ahn... Caio... Ahn... Spellcraft, né Cris? Spellcraft não Isso tá arcano da criatura, né? Isso Eu já rolei Não sei se tem Eu quero saber se tipo Uma coisa mais específica Na verdade Tipo... Não sei se Dependendo do resultado Dá pra saber Ahn... O que você quer saber? É... Se esses Riverdrakes Eles costumam ser fortes o suficiente Pra conseguirem aguentar O Color Spray Hum... Cê acha que eles têm Dados de vida o suficiente Pra aguentar o Color Spray? Porque o Color Spray sempre funciona, mas... Funciona? Aqui tipo... Aqui é... O... Qual que vai ser o efeito disso? Cê acha que ia ser pequeno? Essa habilidade que eles cospem coisa Tipo, eles conseguem usar o tempo todo? Não Cê sabe que tem que carregar o catarro na garganta de novo Esvaziou agora Agora vai dar alguns turnos Pra recarregar Cê não sabe quantos É tipo um sobre-dragão basicamente, sabe? Tá Cê acha que um Doeu, né? Cara... Eu não sei Eu acho que a única coisa que eu vou conseguir fazer Por questão de... Magia preparada Vai ser... Eu tacar... Charming Purse nele Que não vai funcionar Cara, se você tem Color Spray Ele taca Color Spray nele, velho Eu venho até aqui e... Vai lá Tô aumentando a DC Se bem que... É, aumenta a DC Cê vai até aí, levanta as mãos pra cima E manda um Color Spray No nível Mino, o que que isso faz? Pfff... Um turno... Não lembro o que ele faz Se for... Se for... 5 ou mais dados de vida Eu acho que eles estão por um turno Não tem Blank Hands, não? Não Qual que é o DC? É... É 17, né? Cara... E você levanta as mãos assim É quieto... Com os olhinhos... Com os uretas assim, cara Ela para de voar Pfff... E cai na água Pfff... Dá o máximo pra você fazer Brian Eu tiro meu Light Crossbow Ah, tem que jogar o escudo fora, né? No chão Isso, isso Tô colocando no chão E ação livre pra fazer isso? Jogar? É? Tá, eu jogo Não sei se ele ia ser a arma de cair, mas... Ah, pode estar no seu braço ainda, talvez Mas ele não consegue usar só Tô sem clicar, peraí Tô sem clicar Cara, essa é tipo... Tira muito longe assim Pufff... Vai muito longe Isso é bem difícil conseguir pensar na água Também, também Tardos Você está preso nessa meleca Cara, como é que eles saem daí? Eles ainda vão tomar dano? Todo turno Até sair da meleca Rola pra sair, né? Beleza, você pode rolar novamente o reflexos pra sair Ou força pra quebrar o negócio Mas acho que... Acho que no seu caso o reflexos é mais forte Mais fácil Deixa eu ver Deixa eu pegar Deixa eu ver Deixa eu ia pedir Você quer fazer reflexos? Você clica no seu token, defences, reflexos. Defenses? F, né? Isso. 11. Não. Você tenta soltar do negócio assim, cara, você toma 1 de dano, ácido vai te corroendo. Nossa, tô com 2 de vida. Você pode agir ainda, teoricamente, você só perdeu nada, ou de gira normal. Dá pra beber uma poção? Eu não sei se é a... Eu usei a magia, né? Você pode beber uma poção. Sim, parei isso. Então você tá lá corroendo pelo arco, você pega uma poção assim, puf, abre e toma, meio que quando tá tendo corroído. Rola ainda, 8 mais 1. Ação de movimento? Ah, não. Padrão. Ele pegou uma indicação junto a pegar a poção e uma padrão pra tomar. Yugo, sua vez. É, tem como eu ajudar o pessoal aí? Pode eu. Você pode dar um range and order, ou até quebrar o negócio. Peraí, eu rolei aqui, mas não tinha sido o resultado. Cadê? Peraí. Rolei pra você aqui. Alô, alguma coisa assim? Isso. Ah, obrigado. Jogo, se eu não tivesse prisão nessa AT, eu ajudava a... Você tem um solvente universal? Cara, a Opala talvez ajude vocês, não? Sabia que eu devia ter feito um desse. A Opala não tá na iniciativa. A Opala é verdade, ela pode tá aqui. A Opala pode tá aqui, é verdade. Vou jogar ela na iniciativa. Ela age depois de todo mundo. Cara, foi muito bizarro, a internet tem uma travada, bem na risada do Caio. E eu... Tô macabro, cara. Tô macabro. O que que eu tenho que fazer? Sem ter o solvente universal, o que eu tenho que fazer pra ajudar? Você para de fazer, tentar causar dano nesse negócio pra quebrar esse esquema? Ou tentar dar aid no reflexo deles? Ou na força deles, não sei. Eu... Se bem que o bicho ali também, ele pode... Ele tá caído na água, é isso? Tá, ele tipo, deu standard e colou na água. Tá boiando atualmente. Isso fica mais fácil ou mais difícil acertar ele? Ahn... Você é uma pergunta? Ele perde na... Tipo, em teoria, standard ele fica com penalidade de 2 na C e perde a destriza na C. O problema é que ele pega o cover da água e fica com mais 8, alguma coisa assim. É... Vamos descobrir? Eu não sei, standard ele fica com 0 de AC ou é considerado que só perde a destreza? Não, ele perde a destreza, o bônus de destreza na C e toma uma penalidade de 2. Cara... Ele também derruba qualquer coisa que ele tiver na mão e não pode tomar ações. Inclusive, nem sei se ele cairia na água, mas... Eu acho que sim, que ele não consegue manter a... Não consegue manter as asas dele, ele voa com fala por maneiras não mágicas, com asas mesmo. Ahn... Ele ficou com um SA, porque ele tá na água agora do que ele tava antes. Agora ele deve estar com uns... Tá... 20. Eu acho. Bom, o Dardus tomou uma... Uma poção ali, eu vou sair um pouco daqui... Vim pra cá e vou dar uma ajuda pro Hessius, então. Isso aqui, o way de another e a uma ação o quê? Padrão. Normalmente uma ação é um padrão, o way de another. Então... Com uma ação de movimento eu vou recarregar o crossbow e com uma padrão eu vou dar uma way de another no Hessius. Eu uso o quê? Pra dar o way de another. Reflexos, eu acho. A ação que você usa normalmente não faz sentido, né Vaz? Passou. Beleza, tô ajudando você Hessius. Olha lá Hessius, ele tá ajudando você a se reflexionar. Vai, por ali, por ali, tira esse negócio ali! A gente tá apontando assim, isso daqui. Antes disso eu posso dar um channel? Pode. Não sei se eu dou um channel ou se eu me curo. Não é a mesma coisa? Não, porque o channel cura o coisa também, mas eu me curo mais com minha cura. Vamos dar um channel, vai. Olha! Máximo! Todo mundo pode curar 6 aí. Isso é bom, mas agora eu tô fundo. E eu vou tentar então não refletir. Eu vou tentar pegar essa rede de ácido de mim. Não. Não, você continua preso, você que toma o dano dela. 4, ahhh rapaz, ta corroendo, ta corroendo, dano máximo cura a máxima ué, por que tu viu meu oi? Ele ta Stunned aqui ainda, Isen, se ele tem mais de 5 hd já acabou o Stunned Sim sim, agora acabou, mas acaba no turn do Isen, ele que foi no turno dele, não ta mais Stunned, ele levanta o cabecinho assim na água, irritado Não, eu não sei o que ta acontecendo, o que é essa coisa? Cê tropeça ai e cai no chão na vontade de reflex 2 ai, Brian, sua vez Eu preciso de movimento pra recarregar, eu tiro mais uma Cê não quer esperar ele sair da água pra você atirar? Não, ele só acordou, ele não chugou o turn dele pra ele sair da água ainda Ah, então eu vou fazer algum teste de força pra atirar alguém Beleza, só rola a força de C12 também Eu vou testar pra você consegue, provavelmente o mais forte que a força fique nesse grupo ai Talvez tirando opala Tem offense? Não, tem que ser na ficha né Tem que ser na ficha mesmo Na parte inicial Só pra avisar que o Peppa está inspirado de novo e está desenhando o dragão, tá? Mas cara, não, esse negócio é, você vai tentar colocar a mão cara, você coloca a mão no lugar que tem o ato, você tira a mão assim, você não consegue achar uma posição boa pra colocar a mão Tem esse queimar, você queimar sua roupa, você não consegue segurar com muito tempo e não consegue tirar Tardos Sua vez Eu quero dar um pa de ajuste também Pode, pode dar Mas você tá corroendo ai Tsssssss Vamo lá, é... fazer mais uma força pra poder sair Beleza, rola reflexos Se você apertar pra cima no chat, dar um enter, ali rola reflexos pra você automaticamente Seu último roll foi isso, não foi? Ou foi a poção? Não, acho que foi a outra poção Foi a resistência da poção Perdei, é Nossa, não, eu não tô dando sorte pra sair dessa maldita rede ácida Vez da opala Ela pode te ajudar Beleza É, mesma coisa, ela tem que rolar uma força, né? Isso Opa, ela vai tentar te ajudar com força Ela vai lá e... Uuuuuh, tenta morder o negócio pra tirar Mas cara, ela não consegue morder Tsssss, ela vai morder assim, começa... Uuuuh, corroer o acidente, ela vai pra trás Yugo Sua vez Esse bicho aí tá dando problema Eu vou... pegar um dos meus negocinhos que eu tenho aí Meu mutagênico e vou tomar ele Beleza, então você começa a tomar Puff, 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 puff Você ficou rio forte? O que você fica? É... Mas tipo, provavelmente meus membros estão um pouco mais... ligeiramente mais alongados e mais ágil Destreza Estreza Estreza Calma, aqui uma mujeca Ah, desculpa Vou sair desse meio aqui Hahahaha Eu vou vir... pra... cá, eu acho Caio, tem duas apalas na cena aí É, dá pra considerar que esses sailors estão fora daqui, ficar em cima deles? Sim, sim, eles estão... eles estão tão como objetos Então eu vou ficar pra cá Se esse bicho soprar de novo, pelo menos eu tô longe Estreza 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 Um... Olha Cura seis aí todo mundo Tomar dois de dano Espera aí que eu vou tentar sair ainda desse porcaria Ah, beleza, beleza Opa Eu tomo esse dois de dano antes ou depois de sair? Um cheio Se é no começo do turno é antes do... Ele... ele não fala, ele não fala Eu vou colocar depois no final do turno Ele não fala de quanto momento Uhum Hum... cara, tá difícil Vocês não são muito ágeis, vocês estão de armadura pesada aí Na próxima eu vou tentar força su... é o mesmo roll, só por superstição Beleza, ele se levanta, cara No voo vem até você, Yugo E te morde 15, te pega? Não Tem esquiva aí, da mordida dele Ih cara, agora minha seta tem 20 Ah Isen Isso é ver um bicho molhado assim, jogando água em toda Cancante steer Pousando assim pelas patas traseiras dele na... tipo... na borda do navio Tentando morder um... rrrrrr.... Jogando a água em toda quilada e rolar rum Se eu vier pra cá, eu consigo tacar um Color Spray que não pegue o Hesseus? Stefan? E o Stefan? Não, você vai pegar o Hesseus, Stefan você não consegue, deixa eu ver, não consegue sim, joga pra cá, ó. Tipo, não fica perto dele, não fica perto dele! Ah, então. Talvez você pegue o Sailor 1, mas o Sailor 1 não existe. O Sailor 1 não tá aqui. Se eu ficar aqui. Joga lá onde tá, o Sailor não tá aí, os Sailor não existem. Acho que daqui seria bom o Firewall, talvez. Também, também. Mas daqui eu pego o... Não, não pega. Não, não é aqui Easy Fit? Ah não, pega aqui. É. Tá, vou fazer isso, tipo, Color Spray naquela direção. Joga normalmente aquela chuva de luzes. Ihhh, cai novamente o Stand aqui. Brian, você vê o bicho lá, meio paralisado, os olhinhos virando assim. Brian, acabe com ele! É a nossa chance! Eu faço pressão de movimento com saco de espada. Se bem que saco de espada é uma pressão de movimento, né? Se você tiver pelo menos um de BB-A, você pode sacar a espada enquanto você anda. Você tem! Não é que você não chega lá, né? Não chega! Fica longe! Quando você puder chegar, fica longe dele! Eu passo aqui. Eu passo em alguma caixa. E o paladino vai lá correndo, porque eu tô pesado no navio. Não, tá pra fazer investida, não? Não, porque tem um monte de coisa na frente. Tardos, sua vez. Mais uma vez, pra tirar essa rede maldita. Pesa... 17! Agora saiu! Saiu! E você consegue finalmente tirar, mexer as pernas, os pés e tal. E tirar essa meleca, a assadeira de você. Você pode agir ainda! Agradeço ao Paulo, né? Pela ajuda. E eu tô muito puto com esse bicho, né? Nem conversa eu quero com ele. Então eu vou atacar, vamos ver aqui. Vamos ver se eu passo com magia ou se eu passo com... Ah, é, eu tô com aquela magia nova, né? Que dá um repouso pra Opala, né? Uhum. Uso nela. Beleza. Então você, basicamente, toca na Opala. Você faz uma magia e tal, falar palavras no fim da natureza. A sua mão fica brilhando, você coloca no Opala, cara. Ela começa a brilhar assim. A rouba dela começa a brilhar magicamente. Porque uma aura viria de volta dela. Yugo. Eu vou dar um passo pra cá. E vou atacar uma bomba. Uhum. Aí sim. Não vai ser muito dano ainda pra nível 1, mas... É de fogo, né? É. Eu não tô dando na viola. Vamo lá. Vamo lá. Uh. Ralei mal por vós, meu nome. Se acertou, porra. É 6 de dano por causa do Point Blank. E cara, aí você joga aquela bomba na cabeça do cara. Explode assim. Sai que elas vão parar de fogo em volta, assim. Começa a pegar fogo na corda. Mas não é suficiente botar fogo no navio não. É tranquilo. Não nesse nível. Deixa eu pegar uma bomba explosiva aí. Quem sabe. Aí, bomba incendiária lá. Deixa eu começar. Vem cá. Essius. Sua vez. Aham. Hum. Bom. Olha, mínimo. Procura. 1. E você toma? Você toma? 1. Calma. Vou agir. Pode agir. Pode agir. É a mesma coisa tá o bônus. Ih, mas nem força dá. E... Segura um e toma onça. Tsssss. Estanca, machucado. Machucado com o Arnold. Tsssss. Aquela briga terrível contra a... O resto está se difundindo com o navio. Bem, a criatura está stunned. Não está mais stunned agora. Sua vez, Aizen. Ah... Repito. Minha última magia. Acho que... Acho que consegue por si pra mim, né? Consegue, consegue. Beleza. E ele, novamente, cai. Stoned. Então, vocês estão aí, basicamente, não deixando o bicho se mexer. Basicamente, sabe? Tipo, ele abre o olho e você joga purpurina no olho dele. Basicamente, a batalha fez que resolver isso. Ele abre o olho e a purpurina. Tsssss. Abre o olho e a purpurina. Brian. Sua vez. O bicho está zuretinho na sua frente. É purpurinado. A sua frente já tá. Manda bala. Não, acho que não cai prone. Banned. Mas você tá com um pedale de erro enorme de coisa, né? Então, acaba quase começando prone. E você acerta e você causa 5 de dano com a sua espada. Fala lá e enfia na barriga dele. Ele ainda tá vivo. Fez da Opala. Enquanto a Opala anda. Trinta. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. A Opala anda até aqui. E dá uma rabada nele. Puff, puff, puff. 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 Hum, vai atirar um do lado. E ela bate no navio assim. Puff. O navio treme assim. Puff. Nada. Tarbius. Sua vez. Vou atacar esse bicho primeiro. Não, vou atacar, mas vou descrever depois. Ainda mais se eu rolar bem. Vamos lá. O que que você vai fazer? Shot Spear. Quinze. Você fez como? Você foi atacar ele pra atacar com o Shot Spear? O que que você fez exatamente? Eu matei esse bicho? Depende de como você fez. Não sei. Com o de dano não. Tem aquele maldito igual a barata. Depende de dano. Você tá jogando sua Shot Spear? Você tá arremessando ela? Não, é... Fui até lá e fui corpo a corpo. Não sei se você consegue chegar lá. Não sei se tem espaço aí. Você quer tentar ficar aqui em cima do barco? Ele consegue passar pelo bicho standing ou não? Não, acho que não. Ah tá. Você quer ficar tentando se equilibrar aqui em cima do barco pra atacar ele? Não, depois eu acabo tendo que rolar reflexo e... Você sabe nadar? Pega aí. Deixa eu olhar minha ficha. Não, não precisa olhar. Não vale a pena eu acho. Se você cai, você ia perder um tempo alto. Voltou. Uhum. Não vai escrever teu movimento. Não, então pode pegar um arremesso mesmo. É... Tá, vamo ver. Então, ó. Por tá arremessando, tem gente de melee com ela e tem cover. Então tem menos oito. Não, pega aí. A minha defesa é... A minha defesa é... Eu estou... Fat Footed e a minha defesa é 10. Não, você jogou a coisa, mas tipo... Tinha o Brian na frente, sei como que você acertou o Brian. Tem que jogar no meio alto, é que eu posso sair por cima dele. Não, não rola. Tua vez, Lu. O Pala já foi? Já foi. Bateu no bicho. Entendeu? Tá bom, como... O bicho conta como caído ou não? Não. Não tá pra une. Só tá... Só tá... Então... Eu vou... Pegar meu crossbow. Eu sei que eu recarreguei, lembrei que eu recarreguei. Uhum. Vou andar pra cá e vou disparar nele. E agora a bomba vai ser complicada se eu atacar. Peraí, o Brian não vai ser afetado não? A bomba? Ele vai atacar com a crossbow. Até porque... A minha lação não funcionou não porque o bairro tá na frente, né? Aí... Dando pão pra caralho. Dois de dano, cara. E você causa dois de dano nela? Puff! Crava um espetinho nela. Écius. Hum... E agora? Tuia! Você está livre, leve e solto. Amém? É... É... Sair desse negócio é uma... É movimento? É... Não é nada. Não é nada. Não é nada. Então... Hora da vingança. Vai lá, amigo! Não. 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 Você bate no chão. Puff! Que eu sou Morningstar. Na vez dela... Eu volto ao normal. Sua vez, Aizen. Não. Agora eu só dou um... Acabei com ela! Porque eu não tenho mais nada pra fazer. O melhor é a vida. Acabei com ela! Exatamente. Sua vez, Brian. Ela tá totalmente ativa novamente, pronta pra desferir mordidas e rabadas nas pessoas. O que você faz? Cabeça dela. Manda bala! Você acerta, causa 5 de dano. Ela tá com 1 de vida. 1 de vida. Em vez da opala, ela... Balança o rabo e dá uma rabada nela. Nossa senhora! 2-1 seguido! 3-1 seguidos! Poxa vida! Tardos! Devolvo pra natureza, sei. Não, na sessão anterior ela... Odô deu um critico comigo. Hoje, nossa, tá o oposto. Pra compensar. É, me mover e atacar, né? Beleza. Por que você não... É... Por que você não tem como nos checar lá? Eu acho que você tem que mover basicamente, mas... Ou ficar aqui, né? Ficar na... Na... Na coisinha aqui. Problema é que... Tá o Briar e o Aizen na minha frente, né? Como é que eu vou mudar pro outro lado? Passar você consegue. Passar por eles você consegue, seus aliados. Passar por eles de boa. Se você não consegue ficar no mesmo... No mesmo quadrado que eles. Aqui. Certo. Você vai ficar aí? É... Dá pra ir até o bicho? Você consegue chegar nele, eu acho. Mas você vai acabar sua ação lá, provavelmente. Eu vou dar duas vezes pra isso. Não, fica aí. Eu fico aí. Não, pera aí. É... Mais uma coisa. Alguém aqui tá precisando de cura? Não. Não. Não, então... Não, então... Não, então... Não, então... Só pule aí mesmo. Sua vez um. Eu tenho que lançar... Usar minha lança, depois eu erro de novo. Eu vou disparar de novo, cara. Manda bala. Cara, esse bicho não vai morrer nunca. Caralho. Eu vou virar pro bicho e vou falar, parece que o destino nos trouxe aqui hoje. Não. Eu acho que não. Pega a flunk. Pega a flunk. Pega a flunk. Vem aqui, vem aqui. Pau. Pega a flunk. É, eu vou pegar a flunk. Beleza, você tá contando o bônus do blest já? Não, não tô. Então, com o bônus do blest, mais o bônus do flunk, vocês acertam. Quatro de dano na cabeça do bicho, só a Morningstar. Pfff, cai no chão assim, esdufeirando e morta. Eu saio daqui de trás do master com as mãos pra cima. Ele morreu! Bom trabalho, pessoal. Bom chute aí pra ver se tá morto. Cara, você chuta assim e ela vira pro outro lado, inconsciente. Pau, Pau, tudo bem, você fez o tudo que pôde. A Pau tá com o rabo piscando ainda a energia, porque ela tá com a magia da Serk Fang dela. Eu posso jogar esse bicho no mar e gritar a volta pro mar oferenda? Cê pode, cê pode sim. Não dá pra fazer loot com ela, não? Hã? Estrair escama, esse negócio, pra depois fabricar item, ou vender lá pro pessoal da Petfinder. Deve dar pra usar como isca pra pescar, sei lá. Ela é muito pequena, tipo, ela é bismol, é também de um cachorro, cara. O palo é maior que ela. Ela não vale muita coisa. Se fosse grande, talvez fosse alguma coisa. Eu tô num filhotinho. Filhotinho é o trabalho. Imagina. A cobra eu queria aguardar pra depois enterrar em algum lugar. Apesar que ela fez sua escolha, né? Eu tentei. Olha, pelo dano que deu na cobra, cara. Não sobrou muita droga. Mas... Quem tem a loja de arcania alta aí, que eu acho que foi Stefan e o Aizen que falaram, né? Isso aí é um dragão, teoricamente. E tem um ninho ali atrás. O que você sabe sobre dragões? Tem sempre uma mãe e tem sempre tesouro. E uma mulher loura, cara. A parte do tesouro é bastante interessante. A parte da mãe não, porque eu tô fudido. Eu não tenho mais magia pra ajudar. Vocês querem tentar ver se tem tesouro lá? Perception? Sim, vocês vão lá e dar uma perception naquele matagal ali em volta. Vamo lá. A pior das hipóteses... Oh, pode piorar. Não, vamo lá. Ah, já que tá todo mundo lá procurar, eu quero, sei lá, pegar esse dragão aí pra... Analisar ele, alguma coisa assim. Beleza, beleza. Rola a perception que for rolar. Seria muito weaver eu ficar arrancando coisas dele. Tá morto? Olha, Brian, os seus olhos de paladino não só bons podem encontrar tesouro. Você olha o mato, ela não encontra nada. Parece apenas mato. Eu acho que não tem nada aqui. Pega aí. Desenvolve. Eu ainda tô com a cabeça no dragão. Ó, a perception é marcada e é 9. Vamo rolar. Uia! Caralho do céu, olha bem lá no meio do mato, cara. Ele é um druida, ele conhece bem mato como ninguém. Ele sabe identificar coisas que não pode ser o mato. Tem que encontrar umas pedras preciosas, uma joia, sabe? Um monte de tesouros aí que essa criatura provavelmente escondia lá. E foi até os anões também. Acha... Acha a barba de um anão aí. E aí vocês encontram um pouco de tesouro que no final vai entrar pra flutu de vocês. Não é nada... É nenhum item. É só dinheiro mesmo. Beleza, pego tudo. E conforme vocês estão saindo aí da... Da... Tipo... Do negócio, né? As pessoas lá... Os três mercadores... Voltam lá pra cima. E... O... Temel Passade fala pra vocês. Ai, por favor, no seu site realmente não cansa de me maravilhar. Parece que... Foi prudente fazer negócios com vocês. Vocês são pessoas muito capazes. Imagino que um acordo... Um acordo... Entre nós seria muito benéfico pra todas as partes. Inerci pra vocês. A minha rede de... De... Comércio... Se estende por todo o Inerci. E... Eu sei que... Os anões... Ele olha aquela lá na ruiva. Não pode curtir com os preços que eu posso oferecer. E tenho certeza que... Com o ApoFinder do site. Podemos fazer grandes acordos comerciais. Podemos... Melhorar todos os problemas que nós temos. O que vocês acham disso? Querem uma parceria comercial comigo? Qualquer coisa que beneficie a Pathfinder Society... É interessante. Já... Já a Nan fala. Eu sei que... Vocês ficam olhando pra esse engomadinho com um dedo cheio de joias. Mas saibam que... Dinheiro... E preço não é tudo. O mais importante é... Tradição. Nós anões temos centenas de anos de tradição. Produtos de qualidade. Pode ser verdade que ele possa ter preços melhores que a gente. Mas essa qualidade é muito melhor que a dele. Talvez se conseguimos uma... Uma... Um range comercial entre nós. Da Montanha dos Cinco Reis. E vocês do Planet Society. Podemos... Prosperar muito mais que um comerciante engomadinho como ele. Que vai precisar de dinheiro. Além do mais... Nós anões temos muito poder militar. Coisas que eles não tem. Podemos auxiliar vocês nisso. E o cara... O traje. Acha mesmo que você... Eu tô botando mais a Marcela. Com certeza. Com certeza. No auto de sua Anantude. Pode dizer alguma coisa sobre os meus produtos? Horas. Eles tem que ter que dizer sobre os seus. Auto da Anantude. Bem... É... Eu concordo com a Marcela. Principalmente na... Uma questão extra. É sempre bom ter uma amizade com... Com qualquer um. Então é... Isso vale mais do que dinheiro. Joias. É... Lealdade. Amizade. Lealdade. Eu aceitaria o meu... O melhor... O melhor pagamento em armadura. Aquele que tiver... O melhor armadura... Eu acho que... Me encantaria mais... Nessa... Negociação. O Tremel fala... Temos armaduras magníficas... Senhor Paladino. Todas folhadas a ouro... Com detalhes incríveis. Você ia adorar. A Marcela fala... Hã... Amaduras essa que quebra... A primeira martelada que você acerta nelas. Nós anões... Temos... Conhecimento de Forja como ninguém. Pra fazer a melhor armadura pra você. Melhor armadura... Mas uma armadura feia. Você é um Paladino de Amedai. Tem que mostrar valor e grandeza por onde anda. Por aí. Sua armadura é resuzente. Esplêndida. Não! Um pedaço de ferro retorcido. Martelado. Por braços... De estatura baixa. Bom... Eu como... Um membro diferente da Pathfinder Society. Acredito que um... Um acordo com mercadores... É muito mais interessante. Afinal de contas... Nós não temos apenas soldados... No meio da Pathfinder Society. E nossos serviços não são apenas pra... Entrar em brigas e guerras... Pra gente precisar tanto de uma força militar assim. Talvez ter acesso a muitas mercadorias... Pra muitas pessoas diferentes... É muito mais interessante do que... Apenas pra um grupo seleto de... De membros. A gente tem que escolher um dos dois? O grupo? Os jogadores. Tem que selecionar quais eles preferem. Quais estão do lado deles, basicamente. Eu devo dizer que... A Marcela tem realmente muito... Muito bons argumentos. E que... Entre beleza e utilidade... Eu com certeza ficaria com utilidade. Mas... Talvez o... O motivo do TML tem... Ter preços tão bons... É que ele seja muito... Realmente muito... Capaz na distribuição. E... Isso... Pode... Ajudar muito a Pathfinder Society. Eu... Tava mais preocupado... Pensando assim... No momento... Era... Justamente... Tentar encontrar os outros anões, né? Assim... É... É... Nada... Vale mais do que uma vida de... Uma pessoa, né? Independente seja anão, gnomo... Qualquer um. A gente pode. Eu tento mais... É... Nessa missão... É pra isso. É pra ajudar... É... Ajudar os nossos amigos anões... E se... Tivemos a possibilidade de salvar... Os anões desaparecidos... É... Beleza. Tô dentro. Então... Qual dos dois vocês estão favorecendo? O acordo comercial... Com um comerciante... Que consegue oferecer preços melhores... Ou com a anã... Que oferece tradição... E segundo ela... A melhor qualidade. Isso vai ser uma democracia? A gente vai ser por voto? Cada um pode escolher um. Não pode escolher um. Na verdade. Ah, cada um pode escolher um? É. Eu não pode escolher um. Tá. Então... Eu vou com o mercador. Eu vou com a mulher. Ah não. Tem um pra cada lado. Por enquanto... Quem mais? Quem mais? Quem mais? Falta todo mundo. É... Eu vou com a... Vai. Peraí. É o que vocês estão decidindo? Tô meio perdido. Tem que escolher em qual... Mercador a gente vai. Rápido. Temer ou Marcela? Temer ou Marcela? Brincadeira. A gente tem que... Favorecer aparentemente um dos mercadores aqui. Cara, deixa o meu voto como o de Minerva. É... Eu tô... Não, não. É... Cada jogador escolhe seu. Pelo que o Caio falou. Ah. É... Tipo... O... O Temer aí, ele tem... Temer. É... Parece tipo... Quantidade... Preços bons e não sei o que. Coisas bonitas. E a... E a Nanta oferecendo tipo... Tradição, qualidade... Sabe... Mas não necessariamente preços interessantes. Isso que chama pelo nome que vai ficar mais engraçado. Michel e Marcela. Não, tem que o Temer, Marcela. Tem... Temer. Ah, tipo... Nesse caso... Preços são bons, mas qualidade pra mim é mais importante. Tô tipo... Só eu com o Mercador e todo mundo com a Nanta, é isso? Uhum. Eu... Eu iria pro Mercador por questão de... Ah... É... Mais personalidade e maneira como ele age. Mas tipo... Se a única escolha é entre preço ou qualidade, eu vou pela qualidade. Tá travando o meu Skype aí, Fábio? Por um acaso? É... Eu vou tirar uma cela, assim... Não sei, cara. Eu não... Aprende como está. Eu ligo pra... Eu ligo pra... Pra vida... Eu ligo pra essas coisas. Eu acho que o Caio caiu, né? Eu caio? É... Vocês vão falar com ele... Você tá meio caído, Caio. Não sei se ele saiu por sair ou se ele... É... Ele caiu, eu acho. No meio da voltação... Ah! Apesar de a câmera dele ainda tá funcionando e eu acho que tipo... Tá... Tá... A stream tá ok ainda, eu acho. Pelo que eu entendi. Eu acho que você caiu, Caio. Volta lá que você tá meio caído, Caio. Volta lá que você tá meio caído, Caio. Ah... Então, tipo... Eu não sei. Eu tô vendo o pessoal do chat aqui. Ah... Deixa eu ver. Então, a gente tem bastante coisa de aventura rolando no canal. A maioria delas é de Pathfinder, mas a gente tem uma aventura de anime também que tá rolando. E uma de... De Black Crusade ou Haman Kragantaka, mas o nosso foco é realmente Pathfinder. Então, a gente tá com pelo menos três aventuras oficiais da paz rolando. Campanhas. E uma aventura customizada de tormenta RPG usando as regras de Pathfinder. Mas tem bastante coisa lá, então tipo, se tiver interesse por Pathfinder, cara... Dá uma olhada no canal que a gente, inclusive, tem uns tutoriais lá. Tipo, a gente tem um jogo base ensinando a jogar Pathfinder com um pessoal novato e tal. Então, tipo, tá interessante. Tem bastante conteúdo. Tô te ouvindo. Acho que você voltou. O sistema é bastante complexo, tem muita coisa. Mas, tipo, é um sistema que já tá... Tipo, assim como eu mudei dele, tem bastante regras. Mas ele é um sistema muito bom, sabe? Tipo, pra começar eu não recomendaria utilizar... Tipo, começar ele usando todas as regras logo de cara. Vai pegando aos poucos, aprendendo aos poucos. E aí você vai aprendendo elas, tipo, meio que consequentemente. Mas, tipo, é um sistema muito bom. Se você é uma pessoa que procura, tipo, apesar da quantidade de regras, você tem muita opção pra você fazer as coisas sem você precisar ficar, tipo, Ah, eu quero ser isso e, tipo, isso é flavor, isso é interpretação, alguma coisa, você quer, tipo, regras e falar assim, não, tipo, como que seria eu fazer um cara desse jeito? E fazer ele efetivamente, o Pathfinder é uma ótima escolha pra você jogar. É, o Pathfinder, tipo, tem regra pra tudo, praticamente. Tipo, tem muita questão de customização de personagens, tipo, tem dezenas de classes, umas 40 ou mais classes. E cada classe tem, tipo, milhões de arquétipos diferentes que você pode customizar, ainda mais com cada uma das classes. Então, tipo, pra questão de criação de personagens, tem muita opção. Mas quem é iniciante, o ideal é começar uma vez com pessoas que já jogam. Tá. E ajuda bastante, tipo, elas meio que vão te ajudando a auxiliar a aprender. A não ser que, tipo, se você realmente não tiver ninguém pra aprender, tipo, e quiser mestrar, ou tiverem todo mundo começando, começa com as regras básicas mesmo, com, sei lá, arroz com feijão, e vai tentando te aprofundar aos poucos nas outras regras. Tipo, manobra, questão de movimentação em combate, essas coisas. Mas, tipo, o sistema tem muito suporte em regras pra você conseguir fazer coisas. Você não precisa ficar inventando regras na hora, porque o sistema não cobre, porque o sistema cobre muita coisa. Eu vou tentar ajudar o caíla. Eu acho que você tá precisando. Tô voltando já. Cara, eu fiquei tão triste, mano. Tinha um arquétipo tão legal que eu queria pegar pra... Alquimista, mas não tem a source. Green and Geary. Eu acho que você tá voltando. Que que ele faz? Ah, ele tem umas coisas voltadas um pouco mais pra... Pra combate. Hum. Tipo, ele ganha de graça o precise bomb no segundo nível. Uhum. Ele ganha uma martial weapon proficiency. Uma arma só. Mas já é uma. Legal. Você pode colocar itens alquímicos em uma arma de melee ou munição pra... Pra quando você disparar ter o efeito junto. Uhum. Dá pra você transformar a bomba dele em vez de... Um... 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 Um negócio meio que um cone. Legal. Mas se ataca uma vez aí, já sai? Basicamente. Não seria uma espada flamejante, por exemplo? É, funcionaria como se fosse uma espada flamejante, mas não é o... Não é coisa mágica. É eu colocando... Não, mas assim, ataca uma vez já é. É. As minhas habilidades doída também são ótimas também. Essa eu gostei demais. Pena que eu não dei... É... Não dei sorte da Opala ter rolado bem. Senão esse dragãozinho aí já tinha... Tombado a tempo. Qual a habilidade? Ah... Que fortalece a Opala. Ah, é sim. Aqui eu coloquei pelo... Eu tirei o inteiro e coloquei ela. Mas foi só ela, o resto eu mantive, né? Mas não, nisso eu podia ter invocado algum animal, é... Gastado um turno, tipo... Mas eu fiquei preso na rede também, aí gastei muito. Só pra tentar sair, então... Não rolou muito. Oi, voltei. Olá. Muta no Skype pra fazer, por favor, que você tá com áudio duplo pra mim. Eu tô. Beleza, pronto. O Discord travou aqui, tava com 100% de processamento, não tava fazendo nada. Beleza. Então tá, então todo mundo apoiou a Marcela, menos o Hugo, que apoiou o Mercador, é isso né? Isso. Só eu, por favor do golpe. E vocês vão andando, andando, caminhando, o navio vai navegando, navegando cada vez mais, vão ao rio. Passa assim mais um dia, vocês dormem, recuperam aí, desgastaram nesse dia. E no dia seguinte, mais ou menos uma hora do meio-dia, vocês avistam. Lá ao longe, assim, tipo, o rio é bastante grande e tal, assim, né? E tem um barranco enorme com pequenas esquadinhas de pedra que leva até a ser uma grande construção de madeira, sabe? Tipo, parece aqueles... parece que são basicamente uma situação de férias, sabe? Um lugar pra você ter as férias. E, segundo os mapas que vocês têm e tudo mais, aquele local parece ser basicamente o local que vocês buscam. A gente tem uma opção, o yin, a revelação cinzenta. Hum... guess we found it. Pois não. Ok. Como vocês planejam se filtrar no lugar? A Marcela pergunta pra vocês. A gente tem algumas opções, a gente pode se passar por hóspedes ou coisas do tipo. Vocês vão continuar aqui no navio, certo? Sim, continuaremos aqui. Então vocês estão no navio preparado, vocês chegam e a gente parte. A gente tem algumas opções, ou a gente tenta se filtrar por lá e... Se passar por os hóspedes e ver se a gente consegue descobrir alguma coisa lá. Ou a gente chega perguntando, mas eu sinceramente não acho que aqui seja uma boa fazer isso. A minha sugestão pra vocês... No meu caso, eu posso perguntar se tiver algum passarinho por perto assim, eu posso conseguir alguma informação com eles. Tá, desfaça isso. Vê se os pássaros ou os animais aqui perto sabem alguma informação sobre as pessoas que cuidam do Win ou as pessoas que passam por aqui. Vê se eles conseguem alguma informação sobre os anões que estiveram aqui recentemente. Beleza. É... Tem que rolar alguma coisa? Não, você usa magia, speak with animals. É... Beleza. É... Aí eu pergunto pros animais, é... E descrevo né, os anões que estão desaparecidos. Se eles viram algum... Algum... Alguém parecido... Num mim parecido com esses da descrição. Você vê um... Um passarinho pouso assim no seu braço, uma gaivota... Oh! 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 Eu vi criaturas baixinhas ser arrastadas para aquela construção lá em cima! Oh! 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 Muito obrigado! E dou uma... Comida pra ele né, em agradecimento. E passo todas as informações pro... Pro pessoal. É... Dos anões terem sido arrastados pro... Pra construção... Que o passarinho indicou. A construção é... É... A hospedagem? É... A única coisa é construída em quilômetros daqui que você tem. Então provavelmente é. Uhum. Isso indica que a gente tem que entrar lá. Sim. A Marcela fala... Ó... Minha sugestão é que vocês se passem por... Peregrinos. Tentando buscar... Pais nessa terra... Com a fé estranha. Nisso o... O Tenel fala... Você é louca, sua anã desvairada! Esse local aqui... Pune com morte pessoas que lutam outros deuses. Eles não deveriam fazer isso. Podemos ser simplesmente viajantes que estamos de passagem. Por que vocês... Não se passam por comerciantes... Querendo encontrar um ponto... Para... De parada pras caravanas de vocês? Um ponto fixo! Assim, vocês poderiam ter permissão de poder investigar toda... O supercentro a ver se ele está de conforme... A necessidade de vocês. Tá, tipo... Visitantes podem não poder visitar o local inteiro. É... Eu não sei se a gente já tem esse knowledge ou não, mas tipo... O que os anães estavam fazendo quando eles passaram por aqui? Tipo... Eles estavam em uma rota comercial? Eles estavam... O que eles estavam fazendo? Porque eu estou perdido. Ó... Seguinte... História da aventura. O pessoal da Profile Society encontrou uma cidadela anã... Desconhecida... Perdida lá em Mendeve. Uma cidadela... Uma cidadela... Uma cidadela... Só que... Está em Mendeve. Então não tem como... Então não tem como a Profile Society conseguir chegar lá sozinha... Porque Mendeve é um lugar... Apinhado de demônios... E não tem como andar lá. Tá, tudo bem. Então... Poderiam guiar a Profile Society até... Até essa... Skycita do... Então... A Profile Society resolveu fazer um acordo com os anães de High Helm... Para que eles forneçam ajuda militar para a Profile Society conseguir ir até lá. Então em troca da... Da... Ossil militar e também claro... Dos conhecimentos históricos que eles podem ter do local... Ah... Eles poderiam com isso conseguir reaviver... Fazer para eles... Poderiam retomar para eles. Então... Esses anões... Eles são... Três enviados... Três diplomatas... De High Helm e outros reinos anões da região... E foram enviados até Mendeve... Para conversar com o capitão de Ventura de Mendeve. Para negociar os acordos, basicamente. Eles eram diplomatas. Então ao fazer essa... Essa missão de conversar com o pessoal de Mendeve... Para decidir os acordos. Eles são três estrategias militares. Três... Com muito conhecimento. Eles foram ditos que foram atacados e derrotados. Exato. Uhum. E que... Sacerdotes de Rasmiri estão mantendo eles presos por fins desconhecidos. Mas... E eles falaram que eles estavam em algum lugar próximo do rio de vidro. Que eu vi o seu seguido há alguns dias. Mas eles não falaram exatamente onde que é. Porque eles foram contactados via a magia de sangue. Isso é a magia que tem misto de palavras. Eles estouraram o limite de dados deles, sabe? Pareceu lá... 100% da sua banda estourada. Não conseguiram continuar a mensagem. Tá. E se a gente chegar nessa estalagem e fazer um pouco de cada? Um pouco mercadores, um pouco... Pessoas com fezes diferentes aqui. Que quer dizer, Hugo... Nos separar em dois grupos. Cada um faria uma coisa. Não necessariamente separar em dois grupos. Mas... Tipo... A gente pode ser mercadorista certo. Se eles se mostrarem um pouco mais... Propensos a ajudar um grupo ao outro, a gente pode... Aí a gente pode talvez se dividir. Porque tipo... A gente tem um grupo bem variado aqui. Então... A gente pode chegar dizendo que tipo... Por exemplo... Eu posso ser um mercador. Ainda mais que eu tenho... Conhecimento de alguns produtos. Mas... Nós temos um paladino aqui. Ele claramente não é um mercador. Com certeza. Com todo esse... Simbolismo... De... Eu não sei nem qual é o deus aí. É... E o Medai Rule, escrito na armadura. É... É... Mas qual seria a nossa história? Por que a gente tá viajando junto? É... É... Bom... Ele é um guerreiro. A gente... Nós mercadores precisamos de proteção. Ele cita em nosso guarda? Alguma coisa assim? É... Ele pode estar... Já que ele é uma pessoa que faz o bem. Ele não poderia deixar pessoas... Indefesas... Andando por aqui sem proteção. Não é? Com certeza. Eu e o Brian conseguiríamos nos passar por protetores. É... E a gente tem um... Um... Um guia ali que é o... Que é o Tardos. Afinal ele conhece... A parte... Natural melhor do que ninguém. Ah... Isso aí é comigo. Com certeza. Então... E eu e você, Aizen, a gente pode... Já que a gente não tem tanto vínculo... Divino... A gente pode se passar como os mercadores. Ainda mais que você sabe falhar muito melhor que eu. Ele é tipo um unha abandonada. É tipo um unha abandonada. Não é um unha abandonada. Sabe aquela... É um posto de... É um posto de beira de estrada. Basicamente. Sabe? Ah, então... O quanto que eles tem vínculo com... O reino aqui? É... Tipo... Eles são assim, tipo... Somos mais abertos ou não? A gente também é Rasmiri, então... Na carta que vocês receberam... O cara fala que ele acha que os sacerdotes de Rasmiri usam esse templo pra interrogar prisioneiros. Assim... Por isso que ele acha que eles podem estar aí. Entendeu? É uma dica da França Social. Eles acham que é isso. Não é de verdade. Pode não ser. Mas... Peraí, peraí. O Passalini não acabou de confirmar que os três não foram arrastados? Sim. Mas a gente não sabe exatamente o motivo. Pode ser isso que não. Eles foram arrastados ou eles entraram... O Passalini falou que foram arrastados? Arrastados. Arrastados. Foram arrastados. Tá. Então... É melhor a gente largar a parte do coisa religioso. Porque... Se eles são Rasmiri é melhor a gente não mencionar outras fés aqui. Porque tipo... Com certeza. Se eles arrastaram... Se eles realmente são os culpados e arrastaram os anões pra lá... A gente já sabe que eles são culpados em alguma coisa. Então tipo... Não dá pra deixar a guarda aberta contra eles. E qualquer... Qualquer... Qualquer coisa que a gente falar ou mencionar a gente pode dar um motivo pra eles se virarem contra a gente e... Teriam alguma vantagem sobre a gente e... Pegarem a gente de surpresa ou qualquer coisa do tipo. Eles enfrentaram... Eles enfrentaram... Anões estrategistas. Eu imagino que tipo... Eles não deveriam ser leigos ou completamente ináveis em combate. Se eles consideram derrotados... Tipo... Talvez nosso inimigo não seja algo tão simples de se enfrentar. É isso eu concordo. Talvez eles sejam apenas estrategistas. Eles não sabem lutar. Mas eu sou aquela cara que manda mas não faz nada também. Eu tenho um comentador. Ainda mais porque eles eram diplomatas. Mas tipo... Eu não posso... Tipo... Mas tem que ser um anão no mesmo tempo. Tem um... Um anão que não sabe lutar também. Parece ser tão... Indigno. Fica até esse mercador que sabe lutar aí. O cara... Eu pergunto pro anão se... Eles eram guerreiros ou eram só estrategistas? Sabiam combater? Ah... Esse cara fala aqui, né? O anão aqui fica mais calado. Um deles... Era meu... Era meu companheiro lá das areias de... Osílion. Ele era... Um sábio nas artes da alquimia. Ele olha pra você o... Stefan. Uhum. O outro deles... Era especialista em... Negociações e informações. Não deveria ser um grande guerreiro. E a outra fala... E o outro... A líder deles... Era um devoto de Torag. Ela deve ser a única guerreira entre eles, provavelmente. Ou seja... Um lutava mal. O outro não sabia negociar. E o outro nem lembra mais o que fazia. Hum... Bom... De qualquer forma, é melhor a gente... Evitar... Que... Nossas... Nossas... Nossas menção... A... Ligações divinas, como o nosso... Guerreiro ali... Sejam mencionadas. Se a gente puder pegar eles de surpresa, é melhor do que a gente ser jogo de surpresa. A fé de Yomedai não é pra ser... Escondida. Não tem nada que temer. Não, mas Yomedai também não era burra. Se ela sabe que a vida de outras pessoas estão em perigo. E... Existe uma maneira de ela... Poder... Ajudar as pessoas... Mesmo que pra isso ela... Tenha que abdicar de alguma coisa... Eu acho que talvez Yomedai... Não sei. Você é mais especialista nela daqui, ó. Mas... Imagina que ela... Você viu a parte que o diplomata... O excelente diplomata não conseguiu fazer uma... Um acordo aqui e foi levado? Você acha que nós iremos fazer melhor? Do que um especialista? Não, acho que a gente conseguiria fazer um acordo. Mas talvez a gente consiga informações, talvez. E tipo... Que parte que você acha que... A gente não sabe nem os motivos que os anões foram levados. Acho que nós vamos descobrir agora. A gente... E pra gente descobrir, se você quiser ir junto, a gente precisa que você não mencione Yomedai. E por favor esconder toda essa... Yomedai rule. Iconografia aí. Eles podem queimar inclusive, talvez. É melhor esconder. Tipo... Se a gente puder não entrar em combates... Antes do necessário. Exatamente. Eu sofrerei a morte antes de me desonrar. Cê quer dizer o que com isso? Eu desonrar o nome de Yomedai. Tá, cê quer esperar... Ou seja, cê quer esperar no barco. É isso que cê quer dizer. Eu creio que vocês irão precisar de minha ajuda lá dentro. A gente vai precisar de alguém que esteja disposto a nos ajudar. Por acaso... Por acaso... Eu, eu... Por acaso os anões não aparecem grandes aí, Fá? Quando eu mando até o show de players na sua tela. Grandes, cê quer dizer como? Mostrando pra todo mundo. É, o handout. Tem dois anões e um humano. Pelo que eu entendi. É que tipo, não tô aparecendo na tela quando eu mando ele aparecer aqui. É porque eles ficam minimizados. Eu mostro as vezes ou não. Ah, tá. Ele fala pra vocês, o Amohaki. Eu sugiro que, seja lá o que vocês façam, deixem para investigar quando a noite cair. Usem o manto da escuridão para esconder as ações de vocês. Parece um conselho bem sábio. Aham. Eu concordo. Também acho. Cês percebem basicamente que esse anão parece bem sábio. Esse anão de... Esse anão... O anão que eu quase não fala. Tipo... Ele fala quando precisa, né? Basicamente. Os outros dois estão lá meio que tipo, ligam um com o outro o tempo todo. Ele não. Ele fala... Ele parece que ela faz a razão. Esses NPCs aí. Bom, Brian. Mas nós não estamos de forma alguma tentando diminuir sua fé. Mas... Apenas saiba que ela pode nos colocar em perigo aqui. Se você for tão orgulhoso sobre ela como você está sendo agora. Então... Sei lá. Eu acho que... É questão de colocar as coisas em perspectiva. Eu treino meu coração e estaria morto. Eu vou treinar minha ideia em hipótese alguma. Podemos fazer do jeito de vocês. Mas eu não... Eu posso fazer a segurança dos anões aqui no barro. E caso o pior eu posso aproximar. Por que vocês não os chamam ao cair da noite? Vão vocês? Investir em um local durante o dia? E quando a noite cair eles se juntam a vocês. Eu preciso juntar a gente ocupada durante o combate. Se é quebrar algum. Acho que essa foi uma ideia muito inteligente. Concordo. Eu também acho assim. Você tem alguma coisa contra isso? Não. Respeita a deusa deles. Assim... Que aí quando o problema acontecer, ele vai entrar na hora certa. Podemos então? Enquanto vocês descobrem mais alguma coisa. E nos vemos a noite então, Brian. Beleza. Então vocês vão se passar por mercadores? É isso? Uhum. 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 Ainda mais no meu caso que eu consigo fazer... É... É... Mexer com ervas, poções, né? Quer dizer, mais ou menos, né? Não é de cura, né? Mas é bom interpretar aqui, né? Então... Não é muito difícil, né? Até porque eu já na aventura anterior eu ajudei na insônia de um dos nossos companheiros, né? Então... Não é muito difícil. Bem... Então... O barco... A traca foi ótima. A traca aí numa... Num porto natural que tem aí um escondido e tal. Eles colocam umas folhas em cima pra disfarçar o barco e tal. Vocês descem na margem do rio. Vão caminhando por uma pequena trilha assim, meio perdida na mata. Até chegar numa escada de pedras que tipo, sobe assim... Quase uns 30 metros de bandeira. Não muito íngreme, mas suficiente pra... Ser difícil pra andar, pelo menos pra... Pra algum de vocês. E lá no fundo tem uma grande construção de madeira. Tipo, meio forte assim, sabe? E... Tipo, vocês veem... Tem uma lareira acesa lá, onde sai uma fumaça. Tem... Vocês vão caminhando até o local. E... O local ali parece extremamente convidativo, sabe? Parece aquele local que, nossa... Eu adoraria ficar aqui e passar, sei lá, alguns dias descansando aqui depois dessas viagens árduas. E vocês... Peguem até lá. Agora tem que verificar essa coisa. Ah... Hum... Tá. Tá certo. Então tá... O Hugo... O Aizen... Hugo, Aizen... Quem mais? Quem mais? O Tardos... No final... O Brian, ele veio ou nunca, gente? O Brian foi no barco. Você tá fazendo Opala ou Tardos? Eu acho melhor ela ficar no barco também. Porque aí... Eu faço as instruções pra ela... Pra proteger os nossos amigos anões. É... E aí... No caso... O... 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 O Hugo vai ficar, né? Aí eu falo pra ele. Assim... Aí a noite... Você... É... Podia me chamar muito a atenção, né? É... Podia até comprometer o espaço, então... Eu lembro desse mapa. Uma placa acima dos grandes portões de madeira diz... Bem-vindo à pousada da revelação cinzenta. O portão se inclina abertamente de forma acolhedora. E o cheiro de flores frescas paira no ar. Então, cara... Tipo... Tem um portão de madeira, vocês não estão vendo? Tem um portão de madeira aqui. Não permite entrar pro local. Vem aqui, ó. E ele tá aberto, né? Tipo... Bem... Amplo. Se puderem ver o pátio aí em frente. E o cheiro de flor fresca. O cheiro de carne sendo cozido. Vindo dessa... Dessa... Dessa chaminesa aqui. Parece um local bastante... Gostoso, digamos assim, sabe? Aconchegante. 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 Eu... Eu acho que tá as flores. Agora a carne... Eu sou doída. Não é muito aconchegante pra mim, não. Hum... Vamos entrar. Uhum. Podem entrar. Pode se mover. Ah... Onde que é a entrada? Pode entrar por aí. É por aqui. Essa coisa aqui. Não posso não. Ah, peraí. Eu preciso entrar então. Ah, opa. Peraí que eu tô... Eu não sei. Meu personagem não consegue andar mais pra cima. Não... Não... Não se mexam. Não se mexam. Por favor. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Você não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. O que é isso? Eu sei. Eu não sei. E tem a porta dupla de um estalo bem aqui ao lado, onde vocês podem deixar cavalos, dinossauros, coisas assim. Tigres, tigres, tigres aqui. Então, vamo... vamo pra entrada então, não acreditou. Vamo tá. Nossa, ficou tão descolido. Pera aí que eu fiz besteira. Eu sou blind, eu sou blind. Vocês vão entrar então? Vamo. Tem duas entradas, qual que é a entrada certa? A porta é essa aqui, ó. É fácil seguir a rua, cara. Ó, a escadinha vem exatamente aqui. Obrigado. Vocês abrem a porta pra fazer aquele bairro de porta meio enferrujada, sabe? E vocês entram aí dentro desse grande talão. Eu diria pra quem tem fumacinho entrar primeiro. E assim que vocês entram, vocês estão de cara com uma senhora sentada numa mesa central aí, tricotando aparentemente. Mesas, cadeiras e bancos escuros de carvalho preenchem essa confortável sala comunal em forma de L. Placodoro de tabaco e cerveja pairam no ar. As janelas estreitas com panéis de vidro defumados ao longo das paredes norte e sul permitem a entrada de um pouco de luz nesse espaço acolhedor. E aí no meio vocês veem uma mulher. Uma velha matrona vestida com roupas de camponês e um avental fica na mesa central da sua sala. Seu cabelo branco volumoso é mantido preso sobre a cabeça com prender de cabelos. Ela veste um lenço vermelho sobre o pescoço e um sorriso irônico em sua face. Ela tá lá tricotando assim quando vocês entram, ela coloca o óculos dela assim. Oh, hóspedes! Como é bom ver hóspedes aqui depois de tanto tempo! Entrem, entrem! Que que é vontade? É que eu devo arrumar de suas visitas, senhores. Alguém responde. Eu tô esperando vocês, vocês são comerciantes, eu sou só o protetor. É verdade, eu quero com carisma o protetor. Esse é o problema do nosso plano. Ah, ok. Eu vou deixar o nosso plano. Você pode falar também, tipo, você faz parte do grupo, não é porque vocês são o protetor. Sim. Boa tarde, senhora. Meus amigos aqui são comerciantes à procura de estabelecer uma nova rota e eu estou aqui pra protegê-los. Aquele é o nosso guia, Tardos. Meu nome é Hércio. Olá. Muito prazer, senhor Tardos. Bem, bem-vindos ao Win da Revelação Cinzenta. Estamos um pouco vazios hoje em dia, é verdade. Está tendo uma grande feira lá na cidade de Tess. Todos os visitantes, todos os atendeiros da região foram pra lá. Então, estamos quartos à vontade pra vocês ficarem hoje. Desejam alguma coisa? Querem comer, beber? Ah, estou realmente morrendo de sede. Vocês têm água, por acaso? Temos água? Temos cerveja? Temos suco? O que você deseja, meu senhor, meu jovem? Ah, pra começar, uma água, por favor. Claro, claro. Ah, rola o bluff de vocês aí pra tentar enganar ela. Tipo, escolhe quem vai rolar e respira ajudar, se quiserem. Basicamente. Quem tem o mais alto? Eu tenho quatro. Cinco. Que é o meu bônus de carisma. Que é o meu bônus de inteligência. Eu tenho menos dois. Eu tenho um, não é marcado. Então, Fael, vai você. Vamos lá. Tô, dez. Seis! Beleza. Ele ajudou, cara. Ele ajudou, cara. Tá? Ajudar? Cara, não vai, velho. Você também pode ajudar? Aperta o buff, né? Isso. Não. Isso. Oh! Oh! Ajudou. Ajudou. Caio, tipo, eu ajudar, mesmo que eu... Eu não atrapalho, né? Não. Aqui quem não ajuda não atrapalha, fica tranquilo. Tá. Então eu vou rolar só porque... Se a gente te cala não atrapalhar, relaxa. Se a gente te cala não atrapalhar, relaxa. É, vai que eu tiro doze. Não. I suck at it. Beleza. Com licença, eu vou chamar as minhas irmãs. Eugênia! Tarsi! Venha até aqui! Temos hóspedes! E vocês veem outras duas senhoras. Tipo, parece... Lembra bastante ela, cabelo branco também. Algumas um pouco mais jovens que ela, aparentemente. Saem da cozinha, né? Elas estão de novo em tal. Aquelas mãos meio engorduradas, sabe? Tipo, um cheiro de morango sendo andado das mãos dela e tal. Vocês veem essas duas senhoras aqui. Tragam bebidas para nossos hóspedes. Eles querem água. Desejam pães doces. Fiquem à vontade, senhores. Sentem-se. Fiquem à vontade. E as outras mulheres falam. O que vocês desejam, meus senhores? É só dizer o que nós buscamos para vocês. Eu vou pegar um doce. Algo para comer para todos nós. Depois de uma viagem tão cansativa. Sente-se. 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 Sente-se nas mesas. Eu vou desocupir para vocês. Podem ficar à vontade. E as duas velhinhas aqui entram aqui dentro do... Da... Da velha. E não precisam preparar coisas, trazer coisas para vocês e tal. E tipo... Alguns segundos, alguns minutos... Segundos fortes. Alguns minutos elas voltam. Trazendo... A água que vocês pediram. Trazem também um pouco de cerveja e tal. E trazem também frutas frescas. Trazem também o que parece ser uma geleia de morango passar no pão. Deixa para vocês aí. E as duas voltam para a cozinha lá. Perdoem minhas irmãs. Elas estão preparando um jantar para vocês e para nós. Espero que vocês gostem de porco assado. Não pago nada. Só vim com a caca. Muito obrigado. Muito bom. Sim. Beleza. Bem... Vocês querem passar a noite aqui? Ou querem apenas se alimentar? Qual é o plano de vocês, meus senhores? Ah... Um lugar é bom para ficar. É bom. É bom. É bom. É bom. Precisamos descansar. Nossa viagem tem sido um tanto quanto árdua até agora. E... Desculpem perguntar, meus senhores, mas vocês estão em busca de quartos... Que eu posso dizer... Para pessoas de tão muitas posses ou quartos para pessoas com mais posses? Com mais posses, claro. É... Não dê ouvido dele. Eu creio que é uns quartos simples. Somos... Somos mercadores. Não precisa ficar banjando dinheiro. Droga. Tem. Os nossos quartos mais simples são cinco peças de prata à estadia, meus senhores. Os quartos mais oxosos são cinco peças de ouro à estadia. Temos dois quartos nupciais, senhores, muito bons. Uma cama de docel maravilhosa. Tardos e opalos, já sabem. Bom, eu sou apenas um protetor. Eu vou ficar no quarto mais simples. Bem, se puderem pagar adiantado o valor dos quartos, precisa dar uma precaução, sabe? Às vezes as pessoas vêm, comem e vão embora. Sabe como é. Somos apenas... Um impenso dominado. Uma vez. Não gosto de confusão, então já paga adiantado. Eu pago. Eu dou uma peça de ouro pra ela, que é tipo o meu e do resto, vamos dizer assim. Oh, muito obrigado. Obrigado. Ela colocou no bolso, sim. Bem, fiquem à vontade, meus senhores. As instalações mais aqui ao fundo, ela aponta lá pra trás, são exclusivas dos nossos hóspedes. Vocês podem usá-los à vontade. Os quartos ficam naquela região também. Eu entrego uma chave pra cada um de vocês, né? Temos um estábulo ali ao lado, caso queiram... Não sei se vocês têm cavalos ou coisas assim. O nosso sobrinho, pobre coitado, ele é um jovem surdo, mas ele é bastante esforçado. Se quiserem conversar com ele, podem tentar. Ele pode ajudá-los a vocês com seus cavalos, ele também tem alguma habilidade com ferragem, caso queiram desamassar no escudo ou qualquer coisa assim. Fiquem à vontade, meus senhores. Ele é surdo? O que aconteceu com ele? Pobre coitado, nasceu assim. A vida é injusta. A mãe dele morreu no parto e ele nasceu com essas deficiências. Ele não é uma pessoa muito brilhante, mas é um garoto muito esforçado. Obrigado pela comida e pela água. Devemos descansar em breve. Vou ficar a... vou para o meu aposento, se não atrapalhar o estado de vocês aqui. Qualquer coisa podem bater, é o quarto grande ali atrás. Ok, obrigado. E se terem alguma coisa, é só ir até a cozinha. Minhas irmãs irão preparar pra vocês uma comida deliciosa. Ela vai embora assim, tipo... levando o tricôzinho dela. Caio, eu tenho uma pergunta pra vocês. Essa porta aqui está aberta? Tá, é a parte da cozinha. O quarto... você pode ir pra cá? Os de vocês são pra cá, os quatro simples. Ah ok, pra cá, ok. Elas são os mesmos chuosos. Ah, outra coisa. Tem um banheiro ali ao fundo, caso queiram se lavar da viagem. Obrigado, Tobias. Banheiro pra cá. Obrigado. Ah... Então... A gente... não é melhor a gente reunir no quarto pra debater o que a gente vai fazer agora? Sim, vamos descansar, afinal foi uma longa viagem. Com certeza. Com certeza. Nós somos tão óbvios. Não é toa que a gente tirou tão mal... Meu Deus, cara. Não dá pra ser muito melhor que isso não. A gente tá nem tentando, cara. É cara, a gente não tem nenhum especialista dizendo isso aqui. Não. Mas a gente rolou muito mal também, né, Rafael? Não, sim. Com certeza. Mas tipo, mesmo que a gente tivesse rolado bem, tipo, teria sido na sorte. Tipo, o nosso personagem, inicialmente, é alguém que... É profissional nessas coisas. Uhum. Então, vamos... A gente vai pros quartos, então, primeiro. Ok. Vamos... Vamos... Ah... O banheiro é pra que lado que é? O banheiro é pra cá. Aqui, ó. Foi no banheiro o banho. Ah, tá. Não, não. Falou banho. Falou casa de banho. Acho que é a palavra mais adequada, sabe? Pra eu tomar banho, né? Pra fazer o número 2 e o número 1. Ah... Como a gente tirou 14 no total do bluff, né? Ainda vou tentar melhorar. Não. Porque essas varinhas são muito simpáticas. Lembram muito a minha avó. Eu acho que não foi 14. Foi 12, não foi? Na verdade foi 12. É... Lembram muito a minha tia. Pronto. Eu gostava muito dela. Eu gostava muito dela. Eu gostava muito dela, né? O meu foi 21 que rolou. Ah, cara. Normalmente quem ajuda sempre tem um som muito foda. E quem rola tem um som muito foda. Ó... Este lugar onde vocês estão entrando é... Este quarto acolhedor é dominado por uma grande lareira. E algumas mesas e cadeiras estofadas proporcionam um descanso para os hóspedes da pousada. Os tapetes variados de origem Kadiren cobrem o chão. São tapetes árabes aí, basicamente. E cada um de vocês pegou uma das portas desses quartos aqui. Tipo... I... I... Aqui... E aqui. Ah, ok. Estou vendo. Vou até abrir a porta pra vocês. Nossa senhora. Não dá nem pra conversar. O quartinho, né? Mas pegaram o quarto simples! É o que tira aqui. O quartinho simples mesmo. O quartinho simples, claro que tinha um pouquinho mais de espaço. Mas ok. Tem janela nos quartos, cara? Esses quartos não tem janela. Senão a gente ficava igual velho da... Antigamente. Ia pras janelas e começava a conversar das janelas. Embora a gente tá em quatro pessoas. Então cabe exatamente todo mundo num quarto. Um quarto... É... Nossa... É. Dois na cama, né? É. Os magos na cama. Escolha um quarto e entra, hein? Não, Druid. Vai rápido... Não, come em mim. Droga! Sai de cima de mim, Hessis! Já era! Já era! Já era! Já era! Maldita full plate! Ei, eu consigo te mover, Sessão! Beleza. Tipo... São quartos bem simples mesmo, basicamente. Tipo, é uma cama simples de palha com um lençol... Digamos assim... Limpo! Mas não é lá essas coisas que eu for de conforto, sabe? Tem uma pequena mesa de cabeceira com um pinico em cima... E um pequeno tapete aí no chão, meio encardido. Não tem janelas. E tem uma pequena... Lamparina aí do lado pra acender, mas hoje em dia... Por enquanto tá claro ainda. Vocês veem um pouco de luz do sol entrando pelas... Pelas frestas da madeira e tal. É tudo de madeira aqui, gente, tudo de madeira. Ei, ah... Tardos... Por que você não deixa a Opala descansando no tapete lá fora? A Opala tá lá no barco, cara. Nossa, verdade. A Opala tá descansando lá. Deixa ela lá, justamente com o nosso paladino... Em caso de algum problema, né? Ah, você ainda consegue falar com os animais? Sim. Veja se... Eu acho que é uma vez por dia. Uma vez por dia? Ah... Tá. É porque senão eu podia conversar com mais algum... E... E dar uma... Um passarinho, um morcego e voar em volta pra saber... Se... Encontra, né? Os anões estão vivos, né? Uma coisa assim. Ou no mínimo pra eu ficar vigiando a gente. É. Ah... Ok. A gente... É realmente bom nisso, né? Ninguém vai desconfiar que a gente tá aqui. Todo mundo no quarto. Foi um bom plano. Não obstante, pegamos o quarto mais próximo da mulher também. A gente é realmente pré-oficional. É. Eu diria que nós estamos no grupo certo pra mentir. Imagina se a gente tivesse errado. Então... O quarto da mulher é realmente do lado, tá? Ok. Podia ser pior. A gente podia estar nesse daqui. Uhum. 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 Ah, então... Uhum. Que vocês acharam de tudo isso? Parece um lugar aconchegante. Um... Eu acho... Esse lugar... Desculpa, esse aí. Eu achei um lugar aconchegante. Só isso. Um... Se eu tivesse que penar... Tudo fez nesse Stalker. Uhum. Um... É, eu também diria isso, mas como eu não peguei nem Bluff, nem Seismolter, acho que são velhinhas muito legais. Eu não sei se eu confio. Eu não sei se eu confio nelas, não. Não é a minha inteligência a gente falando, tá? Mas, ó, são três velhas e quantos anões sumiram? Quantos anões sumiram? Três. E eu acho que eles são os anões espaçados, hein? Ai, ai. Tá, eu não sei, tipo, eu não sei o que pensar, cara. Eu não sei se eu confio. Abrir uma estalagem na floresta é o equivalente medieval de sangra na praia, né? Bom, eu ainda não confio nelas. Não, não dá pra confiar. Ainda mais sabendo do que os pássaros contaram pro Tardos. Mas a gente ainda não sabe os motivos. Nem se estão realmente aqui. É, eu devia ter perguntado também o que os arrastou. Eu não fui muito específico. É, mas eu acho que a pergunta que a gente tem que fazer agora é o que a gente vai fazer. A respeito. O que importa é que, tipo, que eles vieram pra cá. A dúvida é como e por quê. Eu não acho que essas velhas consigam arrastar anões. Então, possivelmente, ou elas não são quem dizem ser, ou elas não estão sozinhas. Então, e o que vocês propõem que a gente faça? A estalagem não parece ser necessariamente grande. O problema é que nosso grupo não é exatamente um grupo especializado nesse tipo de abordagem. Caso contrário, a gente poderia ter alguém pra se tentar se infiltrar nela e tentar descobrir mais informações sobre o lugar. Mas eu não consigo pensar em ninguém que consiga fazer isso de maneira discreta. Pois é. É o Sherlock, mas ele tá dormindo no barco. A gente poderia tentar a sorte e navegar pra ir de noite, tentando ter mais informações sobre o lugar ou tentar entender o que aconteceu, mas... Eu não sei se a gente tem capacidade especialista em fazer isso, ou a gente pode tentar abordá-las diretamente, sabendo que os anões vieram pra cá. E tentar forçar elas a dizer o que elas sabem. Aizen, talvez pelo menos por enquanto exista uma terceira alternativa. Por favor, Reisus. Por enquanto nós somos bem-vindos aqui. Sim. Nós podemos checar pelo menos os lugares menos óbvios e ver o que a gente consegue. A gente tem acesso às salas, aos quartos, à área do estabelecimento, talvez a cozinha e o estábulo. O que parece ser bastante coisa, mas... É... Enrolando um perception, será que a gente consegue notar alguma coisa? Tem que dizer onde você está procurando e onde você está procurando. Alguma coisa sim, mas tem que falar exatamente quando você fala. Ah, não se esqueçam que tem um poço ali também. Sim, enfim. O que a gente pode fazer, por enquanto, é tentar escutar nos quartos, de forma bem discreta, e torcer pra que ninguém saia dos quartos nessa hora, e checar os estábulos, que é onde eu imagino que possa caber um anão fora o poço. De qualquer forma, se a gente for realmente passar a noite aqui, e cada um dos quartos, a gente precisa ficar atento. É, com certeza. Como o nosso plano vai acontecer pela noite, eu acho que hoje é melhor não dormirmos. De qualquer forma, a gente tem que trazer os nossos companheiros do barco. Sim, se a gente for realmente ter uma abordagem mais brusca, eles vão ser essenciais. Sim. E eu acho que não nos cabe nenhuma outra opção. Então, vamos aproveitar esse momento que a gente está aqui, vamos ver que a gente está conhecendo a espalhagem, e ficar procurando o máximo que a gente puder em todos os lugares. Que horas são, cara? Agora? Umas três da tarde. Putz, tem que falar de noite, né? Não, ainda não. Ah, a gente tem tempo, a gente não vai dormir agora. Então a gente vai ter que passar um tempo aqui de qualquer forma. É, tentem procurar por pista, qualquer coisa que... Sei lá, talvez mostre a passagem de anões pra aqui, ou qualquer outra atividade suspeita. Sei lá, sangue, rastros, marcas em paredes, ou no chão, qualquer coisa assim. Eu vou procurar no estábulo, mesmo não podendo mais conversar agora com os animais, lá deve ser mais fácil pra mim. Tardos, perfeito. Ninguém vai notar ou desconfiar de você lá. Beleza, e os outros lugares? Eu vou procurar nas coisas de banho lá. Ok. Então, eu diria que a gente ainda tem os quartos, os quartos do outro lado, que são próximos da casa de banho, então dá pra, tipo, duas pessoas ficarem próximas ali. E, como eu disse, tem o poço ali fora. Hacius, poderia investigar os quartos e os locais onde a gente teoricamente iria ficar? Qualquer coisa, você está só cuidando da nossa segurança. Eu posso fazer isso, sim. E, quando eu terminar, eu vou... Até perto do Hugo, lá embaixo, pra... Qualquer coisa, eu dou uma batida. Tá, eu vou... Tentar ficar de olho nelas. Pelo menos nas que estão lá embaixo. Beleza, então temos um plano. Vamos lá. Beleza, quem é que é que é que é o primeiro? Ah, vai pela hora que foi decidido, bota o Tarrados primeiro. Beleza, tá. E é isso. Então, você vai passando por aqui e tal, e vai até o estábulo. Ah, desculpa. Eu estou te movendo pra lá de uma vez. Você entra aqui no estábulo, e você nota, veio aqui alimentando um dos cavalos aqui, um jovem, assim... Cara... Feio. É a palavra que vem na sua cabeça, quando você olha pra ele. Cadê ele? Ele está lá, tipo, alimentando os cavalos. Ele vira pra você, assim... Então, ela com a cabeça, assim... Todo feliz. Então, ele alimenta um cavalo. É, cumprimento ele primeiro, né? O que você faz? Pergunte se ele quer chocolate. É... ai meu deus, o que que eu falo pra ele? Você pode começar por oi? Não, isso eu já acabei de fazer agora, a primeira coisa que eu fiz é me cumprimentar agora. Você fez quando eu falo oi pra ele? Sim, sim. Ele vai alimentar você, assim, chapele na cabeça, assim, e faz assim. Com o cumprimento meio oriental pra você. E volta a alimentar os cavalos. Então, beleza. Enquanto ele está alimentando, ai eu vou dar uma olhada pra ver se eu noto alguma coisa no local. Beleza. Eu vou estar procurando coisas? Sim. Eita porra, caralho, explodiram o negócio. Aconteceu nada, aconteceu nada, fiquei aqui no botão errado. Nossa, que susto, cara. Uma forja expansiva está instalada no extremo oeste do estábulo. Um canto ocupado por um pequeno berço e uma pilha de roupas. Ao leste, há várias baias para cavalos e outros animais. E tem alguns cavalos aí, sabe? Conseguem ver pelo menos quatro cavalos aí. Eles estão lá, tipo, esses três cavalos aqui, iniciais tardos, eles parecem estar relativamente calmos e tal, sabe? Tipo, quietinho na dele, esperando a vez dele de comer e tal, passando, muu, muu não, mua vaca. Mas esse cavalo aqui no fundo, cara, ele está andando em volta, assim, da cercada dele, fazendo barulho e a gente está... o tempo todo, sabe? Muito, assim, irritadiço, sabe? Chama muito a sua atenção. Os outros estão calminhos, quietinhos. E ele não, ele está lá o tempo todo nervoso. Rosnando, rosnando, não. Fiscando no chão, bravo. Muito alterado. Droga, se eu pudesse conversar com ele, para saber o que está acontecendo... Você pode acalmá-lo ainda. Ele tem essas habilidades de acalmar animais ainda com o sol. Ah, beleza. Quero fazer isso. Beleza. Então você vai se dirigindo até o cavalo, assim, basicamente, né? Quando você chegar aí perto, o cara feio aí, o... o cara cruzou, ele vai até você, assim, balançando a cabeça, põe a mão na cabeça, assim, e morde a mão dele, apontando para aquela baia. Fazendo assim um não para você, sabe? Eu falo... Eu falo para ele... Eu posso tentar acalmar ele, assim? Eu estou tentando dialogar com ele, né? Para ver se... Então, lembra que ele é surdo. Você lembra que ela falou que esse cara é surdo? Ah, então, é... Estou fazendo... Como se conversassem meio por gestos, assim... Sabe aquelas conversas de surdo mútuo? É tipo isso, né? Que eu estou fazendo. Para ver se ele entende, assim... Tem que rolar alguma coisa? Para ver se ele conseguiu captar a mensagem? Ele fica fazendo provasão a tempo do isso, sabe? Ele lança a cabeça, assim, coloca a mão na cabeça e morde a mão dele. Apontando para lá. Rola para mim em taxa de inteligência, Tardos. Ou linguísticos. Peraí. Tipo, você faz ideia do que ele está falando, provavelmente. É só se eu olhar o Kairn e o Stink, você vai entender o que ele está falando. Rola inteligência ou linguística. Provavelmente você não tem linguística, tem que ter inteligência mesmo. Provavelmente. Olha, eu não vi o Kairn e o Stink, mas se foi o que ele está falando, faz isso aqui para ele, que quem sabe ele entendo. Rola um D20, Tardos. Olha. Não é mais fácil. É. É, beleza. É que eu estava apanhando aqui para encontrar. Meu Deus do Cade. Peraí. Peraí se eu tenho sorte. Cadê? Cadê? Apareceu. Acho que eu rolo para você. Olha. Nossa. Eu acho que você passou. É fácil o teste. Ele está tentando dizer que é perigo, sabe? Tipo, você está dizendo que é perigo ali, perigoso. É isso que ele está tentando ensinar para você. Se eu tivesse tirado a 1, ele ia achar que o cara queria comer a mão dele e você ia tentar impedir. O canal era canibal, né? Alguma coisa assim. Mas ele só tá fazendo isso, ele não tá te impedindo De ir lá, sabe o que eu tô falando, é perigoso Perigo É só o que ele faz pra você Eu faço um gesto de Tudo bem Eu sei o que eu tô fazendo É tipo, pô Sabe as últimas palavras Beleza Me riscar mais Pô, eu sou doida, né Então, no mínimo, eu tenho que tentar Acalmar O animal Beleza, né Aí eu posso rolar Rapaz Eu nunca pensei que isso Na minha vida ia fazer diferença O que? Cara, você vai tentar Acalar o cavalo e tal Tentar dar um show Show pra ele Quando você chega aí, Tardos Você dá uma piscada assim, você olha bem O cavalo parece meio translúcido Olha de novo assim, olha de novo Tipo, você nota que toda essa agitação que ele tá fazendo no chão O chão tá intacto, não tem nenhuma movimentação aí O cavalo é uma ilusão Rapaz, você entrega com uma ilusão, parabéns E o gnomo tem mais dois de contra-ilusões Por isso que ele faz a grande Nossa Eu nunca vi isso acontecendo antes Parabéns Em todos esses anos Nessa indústria vital É a primeira vez que isso acontece Primeira vez que eu vejo Esse bônus de mais dois Inclusões do gnomo Fazendo diferença Você nota que o cavalo é uma ilusão Não tem nenhum cavalo Nesta baia As outras você não sabe Mas nessa você pensa que não tem Mas é a fake horse Então alguém deve ter conjurado a magia pra enganar Ou alguém que gosta de ver cavalos Ou alguém tentando te deixar longe desse lugar Pode ser que os anúncios estejam aí embaixo Enquanto isso, no banheiro Beleza Hugo, você desce aqui até o banheiro Final de contas, o Hugo tem que ir no banheiro Vai chamar o Hugo lá no banheiro Vai chamar o Hugo no banheiro, vai Começou Ó, duas grandes banheiras com pés de garra Planqueiam a lareira neste banheiro Há vários baldos de metal junto ao fogo Para aquecer a água que entrava no poço Então, são duas grandes banheiras, sabe Pra tomar banho mesmo Só que elas não são presas no chão Não são aquelas banheiras fixas Elas são banheiras com pés Parece que pés de cadeira meio estranhas Que você consegue movê-las assim E tem uma grande lareira aí Onde a pessoa aquece a água A água não é encanada Não tem chuveiro quente aí Então eles pegam a água No poço, trazem aí Esquentam e jogam no banho E tem alguns baldes aí E coisas assim Beleza, eu vou dar uma geral no No banheiro todo Vou ficar procurando alguma Primeiro, na verdade Eu vou dar uma olhada na Na lareira Se tiver algum negócio que eu posso Ficar, tipo, cutucando Pra ver se tem alguma coisa Jogada no fogo Você pega aí uma Uma varinha A varinha não deve ser Uma varinha que precisa Mestre ao fogo mesmo Se você tá cutucando lá Olha, parece uma Uma lareira normal assim, sabe Não nota nada De estranho Tá, não foi jogado nada Não foi jogado nada aí Mas se você, tipo Dá uma boa procurada aí E tal Você vai escolher um Take 10 ou take 20 E o que você vai fazer? Olha, eu vou escolher um take 20 mesmo Tipo, eu não tenho Muito perception Take 20, deixa eu ver então Eu não sei quanto demoraria um take 20 Como é que é? Vai demorar uns 16 minutos aí Ah, 16 minutos Num lugar de banho Eu acho que tá bom, tá? Então você vai aí Você, tipo, fecha a porta aí, né? Tipo, a gente tá tomando banho Coloca umas águas ali E começa a escolher tudo Você nota, Hugo Que esta banheira aqui Aparentemente Essa aqui A banheira do lado Acho que você tá na outra Ah, cara Ela parece que ela, digamos assim Não oferece nenhuma resistência Essa é empurrada, sabe? Você até vê umas marcas Eu acho que ela foi recentemente Empurrada pro outro lado Como se ela fosse deslocada, sabe? E ela parece bem fácil de deslocar De frente da outra Que é pesada Eu Quero tentar deslocar ela Tipo, levemente Assim, tentar fazer o menor barulho possível Você empurra ela um pouquinho Assim, devagarzinho E, cara Você empurra ela um pouco Tem esse tapete aí embaixo Você levanta o tapete E embaixo dele tem uma trapdoor Não, uma escotilha pra baixo Isso é interessante Beleza, cara Eu vou voltar ela Depois eu vou avisar o pessoal Eu já sei onde a gente vai ter que ir Tipo, depois que eu fizer tudo Eu vou Tipo, meio que Jogar água dentro De uma Uma das coisas aí Tipo, só entrar na água Isso aí, sabe? Só pra ficar molhado E secando É Só pra realmente Parecer que eu tava tomando banho Esse tempo todo Beleza Quem mais? Quem mais? Gente, eu não perdi Se não fazer o resto de vocês Ah, enfim Ah, acho que eu só ia ficar Uma sala Perto da Ah, é verdade Vigiando as outras duas Pra elas Fazerem problemas E eu vou pros quartos Você fica vendo as duas Elinhas aqui Não na porta, né, Caio Ah, sim Você vem aqui perto dela Sentado por aqui, sei lá Vem uma das Elinhas pra você Você está muito magro, meu jovem Não quero um bolinho Tem um bolinho que eu estou fazendo agora Bolinho de fubá Uma delícia Não, não Obrigado, senhora Estou aqui Trabalhando no catálogo Das últimas vendas Eu preciso realmente Tomar conta disso agora Mas obrigado Talvez eu peça alguma coisa Nessa tarde Mas num momento Estou sem fome Porra, 19 Coisa que você percebe, Ai Porra, 19 Que medo disso Não, foi o perception dele Uma coisa que você percebe Uma dessas duas velhinhas aí Não lembro qual delas agora Vamos dizer que é a Tarsi Ela está usando Um lenço Enrolado no pescoço Assim Que lembra Muito o lenço Que este anão usa Mesma cor Mesmo jeito Sabe, mesmo estilo Eu falei que elas eram os anões Os anões sequestraram os anões Ai tem coisa Certeza Ah, beleza Só estou lá Tentando ficar de olho nelas Para ver se elas não vão atrapalhar a pessoa E ela assim Fazendo comida Ela arrumando a casa E oferecendo tudo Você vai ter aquelas vó Que fica tipo Você não pode ver Você sem comer E oferece Ah, um chocolatinho Ah, não quer um chazinho Ah, não quer Sei lá Um palmito Fica oferecendo Um inteiro Coisa para você Eu estou com medo de aceitar Mas estou com muita vontade De aceitar Parece bom Ok Você tem alguma coisa? Não Por enquanto eu Deixa eu te matelas primeiro Depois eu como Na cozinha Écius O que você faz? Ah, eu vou Eu estou nos quartos Isso daqui é um tapete Não é? É Eu vou deslocar Os mesinhos do centro Eu vou olhar Debaixo das camas Eu vou tirar os tapetes Vou cutucar as pábulas Para ver se tem alguma Solta Eu vou fazer isso Em todos os quartos Você vai dar um take 20 Basicamente Você vai gastar 2 minutos para o quadrado 8 minutos para o quarto Você vai gastar uns Meia hora Fazendo isso Tipo Dando aquela procurada Geral no quarto Virando tudo Olha Eu não estou com a danada demais Por aquilo que parece Os quartos parecem estar ok Os quartos de hóspedes Pelo menos Os outros quartos Se você não tem a chave Em princípio Os quartos que vocês não estão hospedados Eles não conseguem fazer Muita coisa mesmo Vocês arrumam a porta Mas por enquanto A chave dos quartos Também não é essas coisas não Vocês acham que um ladino razoável Com a roupa dessas portas Assim Como te cortou pra caramba Me cortou pra você também Fala? Não Basicamente assim As chaves que vocês têm dos quartos As portas São bem simplesinhas Um ladino razoável Abriria elas assim No piscar de olhos Sabe? Uhum E vocês Terminam de investigar As coisas de vocês Tardos no estábulo Tardos no estábulo O Aizen Olha nas velhinhas O Hugo no banheiro E o Ezio Aliás Você vai querer fazer alguma coisa Em relação a A ilusão Tardos Ou só vai embora Eu acho melhor não mexer Por enquanto na ilusão Mas vou contar pro pessoal A descoberta Vamos dizer assim Então imagina que vocês se reuniram No quarto de novo E vão discutir o que vocês descobriram É isso? Uhum É Uhum Então depois de uma meia hora Mais ou menos Que vocês foram investigar o local Vocês se reúnem novamente no quarto Faltando Esse Aizen quer muito ficar nessa cama Viu? Fui a bugiça mesmo Beleza Estão todos aí E se reúnem novamente Fecham a porta Estão aí Fato Vocês percebem que o Hugo Tá tipo O rosto lavado O cabelo é molhado Assim Aquele cheiro de Hidratante Bem E aí pessoal O que descobriram? Os quartos estão limpos Não Metaforicamente Não literalmente Droga E continua nessa cama Continua? Bom Eu tive uma descoberta Muito surpreendente Que descobriu Uma passagem secreta Eu também descobri um segredinho No estábulo Um dos cavalos Na verdade É apenas uma ilusão Não é um cavalo De verdade Somente um deles Ou todos? Um deles Mas eu tive que debrar Porque o surdo lá Estava por perto Então eu tive que entrar No jogo Vamos dizer assim Estranho Por que eles teriam uma ilusão De um cavalo? Os tambos Quero nos afastar De lá Ou talvez Possivelmente Talvez eles estejam Escondendo alguma coisa Lá Talvez Espero que não os anões Ou pelo menos Não o resto deles Acho que a gente já tem Algum plano A gente já sabe Que elas são responsáveis Por alguma coisa Que elas estão envolvidas Em algo A Tarsi Que era uma das pessoas Que a gente encontrou Elas estavam usando Um dos cachecóis Igual Ou um dos anões Que a gente encontrou Elas no mínimo Estão envolvidas nisso Com certeza Com certeza Com certeza É Eu acho que nós precisamos Manter nossos planos Para de noite Então Uhum Ah Bom Eu não sei se nossas opções aqui Foram Bom Claras ou não Mas Se a gente conseguir fazer isso Sem chamar a atenção Delas Seria bom Como a gente pretende Fazer isso Essa noite A gente tem que contar Eu pensei numa coisa A gente devia Depois ir com o resto Pessoal Contar todas as descobertas E E aí a gente divide Os grupos E E age nos locais Suspeitos Que a gente descobriu Talvez seja melhor Agirmos todos juntos Se elas derrotarem Os anões Pode ser que Dois ou três de nós Não seja Não seja o suficiente É uma possibilidade Bom Qualquer coisa Eu pretendo Pelo menos Fazer uma ronda Aqui pela noite Afinal de contas Eu estou me apresentando Como o protetor De vocês Então eu posso Guiar os nossos amigos Até aqui Até porque Eu vou ser mais barulhento Daqui Provavelmente também Sim Qualquer coisa Onde nós Pode precisar Ir no banheiro E ter medo de ir no escuro Você pode ajudar Acompanhar Claro Faz só uma brincadeira Mas talvez funcione Então tudo bem A partir de agora E até o resto do dia Eu vou fazer Ondas por aqui Para ter certeza Que vocês Estão seguros Obrigado Obrigado por manter A nossa segurança Ressus De nada Muito obrigado Mas pessoal Já que a gente vai Explorar Durante a noite E É possível Que a gente Entre nessa passagem Secreta Que o Hugo encontrou A gente não faz ideia O que a gente vai encontrar Lá Acho que talvez Seria bom trazer Pelo menos O Brian com a gente Não Com certeza Ele vai trazer O Brian E É o Paula A gente só tem um Problema Como fazer isso Sem que ele chame atenção Talvez na hora Que a gente Começar o nosso plano A gente não precise Mais ser tão Sutil É A partir do momento Que elas vierem Até a gente A gente vai fazer O que? Bater náus? Se elas são culpadas Se for necessário Bem Eu dei Minha palavra Para os anões E para o humano Eu estou afim De Cumprir ela E essa é a nossa missão Com certeza Ok E quanto ao Cavalo e os olhos Nós Vamos verificar Isso também Talvez valha mais a pena Começar pela passagem Secreta Porque Ela é secreta Deveria ser secreta É aquela passagem secreta Que vai ter uma armadilha Que vai dar TPK na parte Meu Deus Como você é uma pessoa Tão Que moço de alegria Você é Ah Eu não espero Nessas aventuras Mas Devemos estar Percavidos E mantendo a ideia Do Do Aizen É Eu acho que Eu Escoltá-los Pelo menos Até a entrada Do banheiro Pode ser uma boa Afinal de contas O barulho da minha armadura Se movimentando Vai Encobrir os passos De vocês Dá mais ou menos Uma 5 da tarde Vocês vão ouvir Um sininho Blim 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 E as velhinhas falando O almoço A gente está servida Meus senhores Podem vir comer Pessoal Eles estão falando De combate Ou de futebol Vamos lá Vamos lá comer Vamos lá Vamos manter Os nossos fers Sim sim Eu não consigo sair do quarto Eu estou preso na parede Sai pela porta Tem uma porta Sai pela porta Eu quis tanto ficar na cama Que eu não quero sair mais do quarto Mas eu estava feliz Lendo meus livros Pode parar aqui mesmo É tem mesa Aqui Eu sentei Pronto E elas servem Para fazer o documento Que elas fizeram Um bife Bem temperado Bem gostoso Com ervas E coisas assim Frutas Verduras E coisas assim E elas estão comendo Aqui também Na mesa delas E a Aadas Que parece ser a Digamos assim A mais velha Aparentemente Quem manda nas outras duas Vai até vocês Espero que tenham gostado De nossos aposentos Meus senhores Espero que nossa pousada Esteja de acordo Com a necessidade de vocês E que vocês consigam Estabelecer A ajuda comercial De vocês aqui Seria muito bom Ter mais clientes Com vocês aqui Com certeza Achamos nossos Estabelecimentos Bastante confortáveis Obrigado É muito bom saber Isso meus senhores Bem Assim que vocês Têm de comer Por favor Só coloquem As As Pratos de vocês Em cima na cozinha Amanhã Minhas irmãs Tomarão conta disso Não se preocupem Bem eu vou me retirar Eu tenho que dormir cedo Eu estou um pouco gripada Boa noite Não se preocupe A gente pode lavar elas Não seria um problema nenhum De maneira nenhuma Vocês são os seus hóspedes Aqui Eu faço o que estou Tinha vontade Mas Não dá lá no encontro Você Ao fazer isso Fazer uma risadinha Assim E vai embora E as Três irmãs Depois de comerem Elas vão Para os contos Delas Ora A gente fica mais suspeito Naquela hora Que se lembra Que não existe torneira Você vai ter que lavar no balde Não tem prejuízo de teixo Ou não É verdade Tem prejuízo de teixo Aham Mostra-me elas Hahaha Que opção do demo Tá tudo escuro Bom Eu coloquei uma luz aí Pra vocês Tá Obrigado Agora toda noite Agora é Boa luz Uhum Certo Vocês comem aí Eu não sei se vocês comem na verdade Estou com medo Peraí 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 Coisa muito importante Fazer O que? Detect Poison Detect Poison Obrigado Não tem nada De venenoso na comida Tá limpa Eu dou um Tem algo realmente errado aqui Detect Gosto Caio Tá bom Tá gostoso Tá gostoso Beleza Parece que são boas cozinheiras Tipo de psicopata elas são Nem colocam veneno na comida Como diria o chat Bife de anão É Eu também consegue fazer Dependendo do caso O que? Detect Poison Mas não É magia É uma magia É nível zero Usou Descobriu Não tem segredo Não tem como não descobrir Ah então beleza Beleza Vocês comem O que vocês fazem agora? Bom A gente Ninguém disse que a gente Precisava dormir Então vamos dar pra eles Eles vão lá atrás Do Paladino E da Opala? Na verdade Eles vêm até a gente Né? Não acho que a gente Eles não tem como saber disso Tem que ir lá Tem que ir lá Buscar eles Ah tem que buscar eles? Todos faz Vocês combinaram Depende Combinou que eles viriam Aqui de noite Então eu tava Combinado É Não foi isso Combinado Pode ser Pode ser A gente espera eles Beleza Então eu vou fazendo Minha onda Eu espero eles Aqui na porta da frente Eu quero saber Como que eu vou levar Esse dinossauro Tem uma Uma coleirinha Pra você puxar Com o dinossauro Aí Não Mas eu passei Instruções Pra ela Então ela Vai seguir Mais ou menos Com o calvo Beleza Se vocês Vêm uma luz Lá do lado de fora Sabe Alguém tiveram Uma tocha Vocês vão até lá E Se deparam com O Brian Tá escuro? Tá escuro E estão todos vocês Aí juntos Novamente Primeira coisa Vai assalmear A minha companheira Vai lá Fica feliz Com você E tal Bando os cabinhos Dela Fica uma arma Mortal Vamos sentar Não chamar a atenção A gente tem Um local Escreio Ah Peraí Tá trancada a porta Falei que você não tá vendo O Brian Pronto Agora você tá vendo O Brian A porta tava trancada Agora eu abri a porta Estão todos vocês Novamente Isso é chato Se ela tivesse trancada E a gente não conseguia abrir É Então Vamos até o banheiro Então A gente atualiza Pelo caminho Pode ser perigoso Ficar falando de fora No caso Tem que ser mais estável Não é Ah E junto com a opala E vocês vão Até o banheiro A gente tem feito Bastante isso Nos últimos jogos E nem congresso E estão Os cinco Mais um dinossauro No banheiro Aí Essa banheira Aqui É a banheira Que o Hugo detectou Que tem uma Passa secreta Embaixo dela Imagina que você vai Empurrar a banheira Eu confio E o resto Ela apenas guiaram O meu caminho Se tiver pra acontecer Acontecerá E vocês então Tipo Abrem a Passa secreta Tem uma pequena escada De madeira Que desce pra baixo Vocês descem pela escada Tem um centro de madeira Tô com light E o escudo Tá Tá iluminado Embaixo Ah tá iluminado Então Não tô com light E o escudo A gente veio daqui Isso Ok Uma escada de madeira Desce para uma sala Em forma de L Abarrotada e mal iluminada Caixas e pedaços de móveis Estão empilhados contra a parede E tijolos E portas de carvalho Encontram-se ao leste E ao sul Porém Eu acho que a gente para por aqui Nossa Cosmora Nossa É Cosmora Não é Falta muito O que noa Ah Mais ou menos Mais ou menos Acho que mais uma hora Tem que considerar também Que a missão não acaba aqui Ou acaba Acaba com os anões Basicamente O resto é Sorinha Basicamente Mas Tem mais ou menos Uma Mais ou menos Pelo menos Uma hora De jogo Acho melhor parar por aqui Se eu parar aqui Eu vou ficar jogando Fallout até as 4 e meia Então Tanto faz Chegou a 6ª Carabéns Eu sei Que feeling E já está Construindo casas Por quantas horas Não sei Mas só criar personagem Filma as 4 vezes Bem pessoal Vou parar então Que o jogo Para aqui Muito obrigado Para quem nos acompanhou Hoje obrigado Obrigado ao Brokebone3 Obrigado Ao Paulo Lefei Obrigado Quem mais está aqui Quem mais está aqui Ao Paulo Adino Ao Spopock Ao Brave7 Ao Diego Bom 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 Fidio Ao Gustavo Malek Ao Paulo Neis 1 Ao Teus Carvalho Ao Antrax Que está aqui Também No Youtube Infelizmente Ele não vai me falar Quem está vendo a gente Então eu tenho que Achar pessoas Aqui no chat Gabriel Estava aqui mais cedo Se ele está aqui ainda Agradecer a todo mundo Que nos seguiu hoje Nós tínhamos Tentos seguidores novos hoje Não lembro quantos foram Bastante Ao Jorge Vini Ao Kona4 Ao Brave7 Ao IrisRL Ao ToaliteDream Ao Miguel 2048 Ao JohnnyHS Ao Igor Chris Ao Robson 121F Ao Eu não sei que nome pôr Ao Ao TaoXu Xixi Zioni Ao Pedro Lemus Souza 10 Ao Pedro 00944 Ao Carlos Sway Ao Diego Bonfidio Filho E Filho E ao Pedro LS 1000 E é isso pessoal Muito obrigado Por quem nos acompanhou hoje E continuamos Essa aventura E outras Também Oportunamente Valeu 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 Gente Valeu Fulgamos